Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Luiz, Samuel, deputado Alvaro. Boa tarde, Célia, Deodalto, Mônica. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Flávio, Mink, Valdeque. Boa tarde, André. Boa tarde, presidente. Tia, Eurico. Boa tarde. Damiela e Brilhão. Bom, meu amigo, de Madureira, boa tarde. Vamos lá. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 17 de junho de 2021. A Previdência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 123ª sessão extraordinária que, iniciada às 13 horas e 15 minutos, encerrou-se às 16 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3698 de 21, de autoria do deputado Márcio Canella, que torna obrigatória a exigência de comprovação da vacina contra o coronavírus COVID-19 para fim de frequência e participação em eventos esportivos, culturais, coletivos por parte de seus organizadores ou responsáveis, na forma que menciono. Pedindo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Cultura, de Esporte, Lazer, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, boa tarde, querido amigo, Sr. Presidente e nobres colegas, deputadas e deputados. O parecer da CCJ, Sr. Presidente, é pela constitucionalidade com emenda. A Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu vou dar o parecer favorável e também estou apresentando emendas no sentido de aperfeiçoar o projeto, mas de toda forma entendi qual foi a intenção do deputado Márcio Canella, mas me permito apresentar algumas emendas para aperfeiçoar. Então, o parecer é favorável com emendas. E pela Comissão de Cultura, deputado Helio Amar Coelho. Deputado Helio Amar Coelho. Deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, como eu já apresentei as emendas em plenário, eu vou dar o meu parecer favorável, mas nos termos do parecer da Comissão de Saúde. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Wellington José. Deputado Charles Batista. Deputado Daniel Librelon. Sr. Presidente, segue o parecer do CCJ. Acompanhou o CCJ, obrigado. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Você está sem áudio, André. Vai lá que você me chamou, né? Valdeca. Então, vamos lá. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Como eu já expliquei agora há pouco, favorável nos termos do parecer da Comissão de Saúde. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Escrevo, presidente. Flávio Serafini. Presidente, acho que a iniciativa do deputado Márcio Canella é uma iniciativa importante. traz para a gente um debate que está sendo feito em vários países do mundo, que é a da possibilidade de controle de acesso a determinados eventos através da cobrança da vacinação, o que diminui o risco dos seus participantes estarem contaminados e contaminarem outras pessoas, e principalmente em caso de adoecerem, terem versões mais graves da doença. Mas esse é um debate que tem várias questões por trás, do ponto de vista tanto da imunização e do seu impacto real sobre a segurança sanitária, quanto do ponto de vista bioético. Então, eu acho que o debate é relevante, parabenizo o autor pela iniciativa, mas eu sugeriria, presidente, que a gente pudesse ter uma audiência pública organizada pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Esportes, Cultura, pelo conjunto das comissões, porque eu acho que é um debate que seria importante da gente amadurecer uma posição ouvindo especialistas. Então, eu me inscrevi, na verdade, mais do que para me posicionar sobre o mérito do projeto, para sugerir, solicitar e reivindicar que a gente fizesse uma audiência pública sobre esse tema, que acho que é um tema muito relevante e que pode ter ainda mais importância, dependendo do tipo de convívio com o vírus que a gente passe a ter nos próximos meses e até anos. Não sabemos qual vai ser o futuro dessa pandemia. Presidente, deputado Samuel, posso dar uma palavra? Posso? Posso? Posso dar uma palavra? Por favor, amigo, por favor. Eu acho que o deputado Serafine está coberto de razões, porque isso é um debate importante, tem que se caracterizar melhor. O que é um evento cultural? Vamos supor que uma pessoa de idade não conseguiu se vacinar e aí não vai participar de um determinado evento porque não tem a vacina. Eu acho que temos que discutir isso melhor mesmo. Está um pouco, assim, muito severo. Nós ainda não estamos vivendo esse risco de obrigatoriedade da vacina. Então, eu acho que tem que discutir mais. Eu acho que tem que ter essa audiência pública mesmo antes da votação. É um bom projeto, mas tem que ser mais discutido. Ok. Algum outro parlamentar que queira discutir? Encerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu 26 emendas e vamos propor pela Comissão de Saúde, de Cultura, de Esporte e própria de Orçamento que faça uma audiência, ok? Então, 26 emendas recebidas e retornam às comissões. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3952-2021 de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que dispõe sobre a criação do programa Mil Combustivo da Desconto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciono. Dependendo de parecimentos das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, de Economia e Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Ok. Pela Comissão de Transporte, Imperador de Madureira. Madureira! Excelentíssimo, senhor presidente, eu voto favorável com a CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Economia segue o parecer da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Eu sou o autor, senhor presidente. Ah, perdão. Verdade. Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir, por favor. Senhor presidente, o título do projeto de lei já reflete o seu conteúdo. Meu combustível dá desconto. Deputado Márcio Pacheco. Por que eu apresentei esse projeto de lei que vossa excelência transformou em autorizativo? Porque uma das maiores áreas de sonegação, como bem sabe o rei de Madureira, deputado Dionísio Lins, diz respeito à venda de combustíveis. Combustíveis é o item de maior sonegação nesse estado. As sucessivas operações do Ministério Público, a Secretaria de Fazenda, demonstram isso. E de muitos e muitos anos. Além do mais, senhor presidente, é sobre combustível que reside a maior alíquota de ICMS. Olha, logo, o produto que tem maior alíquota e que tem venda continuada em grandes de volumes, atrai exatamente todos os tipos de sonegadores, adulteradores e picaretas do gênero. Ora, o que que pretende o projeto de lei? Único e exclusivamente, fazer com que cada um que vá abastecer seu carro, o seu veículo, num posto de combustível, exija a nota fiscal. E na medida que ele vá acumulando essas notas fiscais, ele poderá ter um desconto proporcional ao volume de notas fiscais acumuladas no seu IPVA. Aí vem logo um defensor do regime de recuperação fiscal, para dizer o seguinte, está se dando um incentivo ao consumidor. Ninguém fala que está se dando de fato. É mais recursos para a Secretaria de Fazenda e para o Tesouro, porque vai diminuir sobremaneira a adulteração e a sonegação na venda de combustíveis. Infelizmente, senhor presidente, a maioria das pessoas aqui não hão de lembrar do sucesso que ainda na época da Guarabara, deputada Marta Costa, diversas promoções aconteciam no âmbito fazendário, como, por exemplo, seu talão vale um milhão. E ainda tinha uma patrocinadora chamada Eucalol, que dizia o seguinte, e Eucalol dobra o seu prêmio. Você jogava as notas fiscais, não é, deputada Lucia? Eu perguntei. Notava as notas fiscais, trocava por um talão, e depois, se fosse sorteado, ganhava um milhão. Isso mesmo. Claro que isso era um atrativo para você colecionar a nota fiscal, mas, em compensação, a Fazenda arrecadava muito mais, porque era uma forma de combater a sonegação. Então, foi esse seu talão vale um milhão e Eucalol dobra o seu prêmio que tirou esse projeto de lei de minha autoria da deputada Lucinha. Mas eu não reclamei e nem fiz voto divergente, não é que eu não tenha estado atento, por transformá-lo de autorizativo, porque um projeto como esse só será implantado se o executivo quiser, se não quiser, não implanta. Se a Secretaria de Fazenda vier com a mentalidade reinante de que tem que ficar cativa de joelhos ao triunvirato do regime de recuperação fiscal, fique e continua perdendo recursos na sonegação dos combustíveis. O projeto é bom, tem boa qualidade, e acho que é mais uma tentativa de que a Fazenda inove e saia do feijão-arroz tão tradicional. Isto é, bote a população do seu lado para combater a sonegação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, depois me escreve para discutir, por gentileza. Deputado, a tia ajuda para discutir, por favor. Senhor presidente, primeiro eu queria parabenizar a iniciativa belíssima do deputado Luiz Paulo, como sempre, e da deputada Lucinha, na preocupação com a arrecadação do nosso Estado, que é uma preocupação muito válida neste momento e sempre. E aí, senhor presidente, trazer essa questão que de fato eu venho ouvindo desde o meu primeiro mandato lá atrás, dos especialistas da casa, sendo assim o deputado Luiz Paulo, é da preocupação de trazer dinheiro novo. Se não sair desse ciclo e não trouxer dinheiro novo, fica difícil de se melhorar as condições financeiras de arrecadação do Estado. Então, esse projeto visa o incentivo à não sonegação, porque a maioria das pessoas passam nos postos de gasolina abastece e não pede a nota fiscal e também os postos não fazem questão de... Em nenhum lugar, é muito difícil os lugares ofertar a nota fiscal. Seria uma forma de estar trazendo dinheiro novo para a economia do nosso Estado, que tanto precisa. Então, eu queria que eu me inscrevi para parabenizar a iniciativa do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha, parabenizar mesmo, trazendo essa sugestão, trazendo essa ideia prática, e a gente estava torcendo que ele não virasse autorizativo, que ele fosse de fato implementado no Estado para que aumentasse a arrecadação tão necessária neste momento. Então, eu queria deixar aqui essa contribuição, parabenizar os autores, dizer que é uma pena que vai ser autorizativo, porque autorizativo, como bem deixou aí, claro, o deputado Luiz Paulo, dificilmente vai ficar à mercê do entendimento de alguns, e aí perde a oportunidade de um especialista trazer aí a luz de um dinheiro novo. Muito obrigada, presidente. Para discutir a matéria, presidente? Deputada Lucinha, para discutir, por favor. Obrigada. Eu só queria trazer um dado. Segundo a matéria do jornal Valor Econômico, no ano de 2019, estima-se em todo o país, estejam sonegados 7 bilhões de imposto nesse setor. E nós vivemos num momento de regime de recuperação fiscal. Por mais que todos os deputados aqui na casa, por muitas vezes, queiram votar determinadas matérias como autorizativos, essa matéria, no meu entendimento, que trata da arrecadação, nós temos que aumentar a arrecadação do Estado. É um momento específico se votar essa matéria. O deputado Luiz Paulo lembrou, seu talão vai no milhão. O quanto o Estado não arrecadou naquela época? Porque as pessoas faziam questão de ter a sua nota fiscal para poder ter direito a participar depois do sorteio. Então, eu queria dizer aos novos deputados, não importa o segmento que seja ideológico, se é de centro, se é de esquerda, se é governo, se não é, que essa lei é uma lei fundamental, que ainda dá oportunidade do consumidor também participar desse processo todo, de uma forma de que ele possa, a garantir, né? Que ele possa ser beneficiado, mas mais importante que isso, tornar à tona que o Rio de Janeiro precisa de recursos. E esses recursos, essas receitas, podem vir, sim, através dessa lei. Então, eu acho que o governador Cláudio Castro, que sabe que a dificuldade do Rio de Janeiro é muito grande, ele poderia, nesse exato momento, solicitar da bancada, que faz parte do governo do Estado, que apoia o governo do Estado, que votasse esse projeto, não de forma autorizativa, mas sim, é uma lei que tem que existir de fato. Autorizativa, como todos nós sabemos, depende do governador. Autorizar ou não. E eu entendo, como o deputado Luiz Paulo colocou, com muita clareza, que é nesse momento que nós temos que trazer essa lei, tá certo? Para ser votada, de acordo com o que ela foi apresentada ao coletivo dos deputados. Que a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro está aí no regime de recuperação fiscal, como a Tia Ju falou, precisamos de recursos, esses recursos só virão através de projetos como esse. Nós estamos, pelo contrário, ajudando o governo do Estado a arrecadar mais. Então, eu peço aos novos deputados que ajudem, né? Que esse processo é votado na sua integralidade, e não como transformá-lo em projeto autorizativo. Essa era a solicitação que eu queria fazer a todos os deputados aí da casa. Para discutir, presidente. O deputado Rodrigo Amorim. Presidente, em primeiro lugar, agradecer à Vossa Excelência, à TV Alerj também, e saudar aqui, em especial, a deputada Marta Rocha, que solicitou, há algumas semanas atrás, que realizássemos uma audiência na Comissão de Servidores Públicos para tratar da questão de concursos públicos. Hoje, em especial, realizamos, televisionada pela TV Alerj, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer ao deputado Flávio Serafini, vice-presidente da Comissão de Servidores, deputado Helio Marques, que esteve presente, deputado Luiz Martins, deputado Giovanni Ratinho, deputada Franciane, deputado Marcelo Dino, e deputada Renata Souza, que acompanhou os trabalhos da comissão, estava numa outra comissão também importante, das crianças desaparecidas. Então, um esforço concentrado desse parlamento, que está enfrentando temas polêmicos, assim como enfrentou a pandemia, está enfrentando a questão dos concursos públicos, e estamos enfrentando com essa lei do deputado Luiz Paulo, mais uma vez, deputado Luiz Paulo, brilhantemente conduzindo essa matéria ao lado da deputada Lucinha, a questão do aumento da arrecadação tão fundamental nesse período de recuperação econômica do nosso Estado. Por isso, também, agradecer aos deputados que assinaram, que foram signatários do meu pedido de CPI, que é a CPI da sonegação, que visa, dentre outras denúncias que temos recebendo, tentar colaborar para que possamos incrementar todo esse arcabouço de arrecadação do Estado, otimizar toda essa engrenagem de arrecadação do Estado, para que a gente possa coibir a sonegação, identificar os graves casos, e, sobretudo, trazer mais recursos para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, obrigado a todos os colegas, a todos os parlamentares, daqueles que participaram hoje, parabenizar os deputados que já citei e parabenizar o autor da lei, deputado Luiz Paulo, que conte com o meu apoio. Muito obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Mônica Francisco, por favor. Não, é bem rápido. Primeiro, parabenizar o deputado Luiz Paulo e a deputada Lucinha. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma audiência pública da Comissão do Trabalho, a gente veio fazendo uma agenda semanal, deputados e assessorias que compõem a comissão e outros deputados e deputadas que não são necessariamente da Comissão do Trabalho, mas que também prestigiam, passam, entendem a importância da gente construir uma agenda em torno do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência tem capitaneado esse tema brilhantemente aqui, falamos, inclusive, hoje sobre isso, o quanto a gente precisa articular o diálogo entre as comissões da Casa. O deputado Luiz Paulo, toda semana, com uma discussão muito profunda a partir da Comissão de Tributação, sempre discutindo temas que são relevantes para que a gente tire o Estado do Rio de Janeiro da situação que ele se encontra, piorado agora com o processo pandêmico, uma economia cada vez mais recessiva, a gente vê o impacto disso, já muito bem colocado aqui, tanto pelo deputado Rodrigo Amorim, quanto pelo deputado Flávio Serafini, que acompanham bem de perto, o deputado Valdeck também, a situação dos servidores e servidoras do Estado, nós discutimos muito também com a deputada Marta Rocha, enfim, os deputados e deputadas têm se debruçado sobre esse tema, a importância da gente aprofundar a discussão e atualizar a questão da pactuação federal em relação ao ente estadual, quanto o Rio de Janeiro precisa desse esforço, e essa casa, mais uma vez, disse ontem, digo sempre, tem sido impecável na produção legislativa, mas principalmente no debate muito sério que faz sobre o Rio de Janeiro, é importante que nessa quadra da história, a gente tenha projetos como esse, a Lucinha falou, do Talão Vale um Milhão, eu era uma criancinha, mas lembro da propaganda do Talão Vale um Milhão, e é importante a gente rememorar e a importância de deputados e deputadas que, óbvio, a experiência é fundamental, esse olhar sobre o Rio de Janeiro, e que a gente aprofunde uma agenda aqui, eu já quero aproveitar e surfar um pouquinho nessa discussão, para convidar os deputados e deputadas, para discutirem com a gente na comissão do trabalho, mais aprofundadamente, eu posso encaminhar o que a gente vem amealhando, a gente quer aprofundar o debate com a assessoria fiscal da casa, e projetos como esse só demonstram a responsabilidade dos deputados e deputadas, e sobretudo da possibilidade que a presidência dá de protagonismo às comissões para avançarem nesse processo aqui no Rio de Janeiro, porque eu dizia essa manhã, e esse projeto demonstra isso, Lucinha, deputado Luiz Paulo, que a gente está em processo transitório nos espaços de poder que a gente ocupa, mas grande parte das pessoas que estão aqui vai continuar vivendo no estado do Rio de Janeiro, vai continuar morando nesse estado e tem apreço por esse estado, porque o que a gente está fazendo aqui também é para nós, então, parabenizar, e essa discussão extremamente qualificada, esse projeto é um dos grandes projetos que a gente apresenta e que se consolida na memória da Assembleia Legislativa como um esforço coletivo, claro, capitaneado pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Lucinha, com o compromisso e a experiência que tem, mas que grava nos anais da casa a responsabilidade e o compromisso que os legisladores e legisladoras dessa casa têm em fazer com que o Rio de Janeiro avance e que a gente consiga sair desse processo de extrema palperização da sua população, de aprofundamento do impacto disso na vida das mulheres e das populações mais vulneráveis, então, mais uma vez, parabéns aos autores e autoras e parabéns à Assembleia Legislativa pelo projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido sujeito a disposições especiais de acordo com o artigo 192 do regimento interno proposta de emenda condicional número 55A de 21 de autoria do deputado André Siciliano que acrescenta um parágrafo ao artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vamos iniciar o processo de votação nominal. A presidência pede que os deputados possam com atenção no grupo podendo votar por lá. Tá bom? Então, vamos votar a emenda condicional número 55A de 21. Deputada Adriana Baltazar. Como vota, por favor, deputada. Tá bom. Favorável, senhor presidente. Boa tarde. Obrigado. Sim, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano, vota sim. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes. Deputado Bebeto. Voto sim, presidente. Deputado Bebeto, vota sim. Deputado Pedro Brazão. Deputado Brazão. Deputado Bruno Dauai. Deputado Bruno Dauai. Deputado Carlos Macedo. Voto sim, presidente. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático. Como eu já tinha falado da outra vez, entendo que essa emenda constitucional de sua autoria tem uma dupla sensibilidade. Olhando os profissionais da saúde, olhando a saúde do povo. Portanto, o meu voto, outra vez, é sim. Ok. Atila Nunes, votou sim também no grupo. Deputado Acelia Jordão. Voto sim, presidente. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira, votou sim no grupo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Jairo. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Dani. Bem elegante aí, bem enquadrada. Obrigada, presidente. Voto favorável. Deputado Daniel Librelon. Voto sim, presidente. A meu lado aqui. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Voto sim, com louvor, senhor presidente. Obrigado, meu irmão. Deputado Doutor Deodalto. Voto sim, presidente. Deputado Eleomar Coelho. Voto sim, presidente. Deputada Enfermeira Rejane. Bom, presidente, eu tinha entrado em contato com a vossa excelência a respeito da emenda constitucional 47, 45, desculpe, de 2017. E como vossa excelência não me deu um parecer, eu não sei, né, o que foi que aconteceu, mas vou avançar, porque tem uma emenda minha, né, de 2017, justamente sobre essa questão. Então, a gente pode avançar, deixa isso pra lá. Olha, Vivi, os caras estão desculpados. Deputada Dani, por favor, continua, enfermeira. Não, então, é que eu passei a informação pra vossa excelência. Eu não sei o que aconteceu com o Marcelo do seu Dino, talvez ele... Não, a emenda é de 17, enfermeira. Ela não tem admissibilidade. E a mim me parece que não é igual à emenda. E vossa excelência fala de dois cargos. Dois cargos já é assim. Nós estamos vendo a possibilidade dos médicos terem mais de dois cargos. A de vossa excelência diz, Aline AC, há de dois cargos ou empregos privativos de profissão de saúde com profissões regulamentadas. A vossa excelência quer ampliar pra todas as profissões da área de saúde. Como ela é de 2017... Então, mas ela diz dois cargos. A minha é o contrário. A minha abre a possibilidade do médico ter mais de dois cargos. Mas, mesmo assim, a emenda de vossa excelência não teve admissibilidade na comissão. Na verdade, não foi votada. Ela nem foi julgada ainda. Então, ela não existe, teoricamente, no mundo jurídico. Porque eu mesmo tenho emenda de 2011 ou 2012 que não tem admissibilidade. Tratando de outros assuntos. Mas, no caso de vossa excelência, eu vou ler. Altera a Línea C do inciso 19 do artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Línea C do inciso 19. Há de dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. O que a senhora quer é estender a enfermagem, por exemplo, o técnico de enfermagem, dois cargos. A gente está dando ao médico mais de dois cargos. A senhora fala de dois. A gente quer mais. Então, presidente, é porque, como eu falei na sessão de ontem, essa questão foi uma luta muito grande a respeito que os médicos já tinham direito a dois cargos públicos na Constituição. Aí nós colocamos uma emenda constitucional em Brasília. E depois, quando eu entrei no parlamento, eu apresentei em 2017 a mesma emenda para garantir aqui no Rio de Janeiro. Ela não foi discutida na comissão. Não era nem o Marcelo do Seu Dino nessa comissão. Então, ela não foi discutida. Como foi apresentada uma proposta de emenda constitucional com o mesmo teor, praticamente, que muda o parágrafo do artigo 77, no meu entendimento, ela teria que ser anexada. Mas a vossa excelência está falando que é outro teor, é outra questão. No entanto, naquela época, porque para mim tanto faz, né, se vossa excelência ou não, o importante para a gente é que não seja só os médicos. Os médicos têm lá a sua valorização, mas já foi 10 anos para a gente mudar uma constituição federal, porque era justamente o problema de só garantir essa questão aos médicos. E a gente trabalha em equipe multiprofissional. Então, do mesmo jeito que falta o profissional médico, falta todos os outros. E a emenda constitucional na época, a emenda 34, que foi a modificação que fez da Constituição de 88, ela foi justamente para isso, para não ser só os médicos, garantir para todos os outros, funcionando como uma equipe multiprofissional, na importância de que toda a equipe, né, o médico não trabalha sozinho, ele precisa do fonoaudiólogo, do psicólogo. Então, a emenda constitucional foi para dar essa abertura, para que todos, né, que quisessem, que pudessem, poderiam, na medida do possível, do executivo ter necessidade de ter mais profissionais, poderia ter o segundo vínculo, o terceiro. Então, vossa excelência está botando esta possibilidade aqui no Rio de Janeiro, né? E quando a gente apresentou em 2017, foi nesse teor. E agora, mais uma vez, está sendo apresentado só para os médicos. Então, é tudo que a gente queria, se vossa excelência entendesse dessa forma, de ter a possibilidade de, ao se espelhar na emenda constitucional de Brasília, né, ampliar também para os outros profissionais que possam ser contratados, né? Presidente, posso dar uma sugestão? Não, constante só, Luiz. Bem, no dia que nós votamos, no primeiro turno, essa PEC, o Rodrigo Amorim queria fazer, não excepcionalizar para a pandemia. E aí eu disse que não poderia mais, porque já tinha passado na comissão pela admissibilidade e recebido as emendas. Então, naquele momento das emendas, de cinco sessões para recebimento de emendas, caberia fazer o ajuste no texto, em relação a estender para os demais servidores, perdão, e também, como queria o Rodrigo, que eu acho, estender fora da pandemia. E eu disse num momento que não poderia, porque já havia passado o momento. Diferente de a gente fazer aqui um projeto de lei, chamar os trabalhos à ordem, aqui ela não vem, ela só vem para a votação, a emenda constitucional. E a emenda da deputada enfermeira Regiano fala de dois, o nosso fala de mais de dois, que dois já é permitido. Então, nós falamos mais de dois para o médico, porque a grande dificuldade que eu recebi de reclamações foi em relação aos médicos. Eu vou ouvir o deputado Luiz Paulo, o deputado Valdeck, e depois eu quero dar um exemplo aqui. Deputado Luiz. Senhor presidente, emenda constitucional, como bem disse bem a vossa excelência, só pode emendar na comissão. E nós já estamos em segunda votação também. A sugestão que eu queria dar, eu entendi bem a questão da deputada enfermeira Regiano, é que ela deseja estender o conceito da pandemia, de que os médicos podem ter mais de duas matrículas, que isso fosse estendido à enfermagem, aos técnicos de enfermagem, enfim, à equipe médica inteira. Então, a sugestão que eu queria dar, senhor presidente, hoje é a última vossa ação. O senhor sanciona isso até a semana que vem. Sanciona não, desculpe, promulga. A emenda constitucional. E a deputada enfermeira Regiane, de imediato, apresenta uma modificação à sua emenda constitucional, estendendo a possibilidade de mais de duas vinculações às outras categorias. Não, Luiz. Ela quer o contrário, Luiz. Hoje já é permitido o médico ter dois vínculos. Aí ela quer estender os dois vínculos para demais profissões da área de saúde. Eu, a minha emenda trata de estender mais de dois vínculos para os médicos. Não sei, eu entendi, presidente. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é ótimo, é isso mesmo. Se ela apresentar um projeto, eu trago para a pauta. Combinar lá na comissão de emendas constitucionais e vetos. E eu trago para a pauta, sem problema. Presidente, quando a vossa excelência permitiu, com essa emenda, mais de dois para os médicos, o nosso, que só estava dois, ele ficou defasado. Então, a gente, se vossa excelência entender que poderia passar esse mais de dois vínculos também para os outros, eu, na semana que vem, a gente bota uma emenda. Se for de vosso entendimento. Então, mas, de novo, são coisas distintas, apesar de ser profissional da área de saúde. E aí, vossa excelência apresenta ou pede... Eu peço para convocar a comissão para o deputado Marcelo Seudino dar admissibilidade e receber emendas. E aí, a vossa excelência mesmo apresenta e emenda a emenda constitucional da vossa excelência. E o Rodrigo Amorim, a mesma coisa, e faz um texto... Está certo? Deputado Volteca. Não, presidente. Abre para mim. É porque eu acho que não é necessário. E vou explicar por que não é necessário. Vossa excelência apresentou uma emenda constitucional, aliás, uma PEC, uma boa proposta, cujo texto original, André, era o seguinte. Durante a vigência de calamidade pública decorrente de epidemia ou pandemia devidamente reconhecida, fica dispensada a observância à regra disposta na linha C, inciso 19 deste artigo, com propósito exclusivo de enfrentamento do contexto de saúde pública, sendo permitida a acumulação de cargos públicos, ainda que temporários, desde que haja compatibilidade de horários. Ou seja, na sua proposta de emenda, não se faz menção a profissional nenhum, nem a médicos. Por isso que eu fiz uma emenda que foi acolhida para colocar a questão da emergência sanitária, não só calamidade pública, e aí é questão, André. E também coloquei a expressão profissionais de saúde. Então, essa demanda da enfermeira Regiane já está atendida. O que não está atendida é a demanda do Rodrigo Amorim para que esse dispositivo não seja apenas durante a pandemia. Aí é uma outra questão. Mas essa preocupação da Regiane, ela já está contida no texto que nós estamos votando, tendo em vista que a emenda foi aprovada. Apenas isso. Perfeito. Ok. Quer falar, Rodrigo? Quero, coisa rápida. Eu considero, presidente, não vou nem acatar a sugestão de vossa excelência, a sugestão acertada, mas o próprio deputado Alexandre Freitas levantou aqui que seria essa emenda inconstitucional e tal. Eu tenho uma defesa disso. No âmbito jurídico, há uma tese, uma teoria de que quando se trata de excepcionalidade, como o próprio nome diz, excepcionalmente, determinada norma vigente pode ser excepcionalizada, óbvio, é redundante. No caso de transformar o que vossa excelência acertadamente está trazendo aqui através da PEC em uma norma perene, permanente, a gente acaba retirando o estado de excepcionalidade. Então, caso eu avance nesse tema, eu posso dar ensejo a uma arguição de inconstitucionalidade, já que a gente não vai ter mais o argumento da excepcionalidade em razão da pandemia. Então, por conta disso, mesmo sabendo que seria importante para os municípios, por hora, a iniciativa de vossa excelência acho que contempla os nossos prefeitos, sobretudo os prefeitos do interior, e que vai dar, sem dúvida nenhuma, um ânimo ao serviço de saúde e abrindo mão, desde já, de avançar nessa modificação sob pena de afetar a constitucionalidade da medida de vossa excelência. Não havendo mais quem queira falar sobre esse tema, isso já está esclarecido em relação à PEC. Uma coisa tratava de estender dois para mais funcionais, e o nosso quer estender mais de três, na excepcionalidade da pandemia. Em relação a fazer projetos que tratam do mesmo tema, na terça-feira, nós trouxemos à pauta o projeto 3988, de 21, do deputado Sérgio Fernandes. Tratava de capacitação da guarda, está certo, Anu? Lembra do discurso? Eu sou autor de um projeto, de número 3167, de 2014, que fala da regulamentação da Lei Federal 13.022, de 2014. A emenda diz, regulamenta a celebração de convênio entre o Estado do Rio de Janeiro e os municípios nos termos da Lei Federal 13.022, de 2014. Artigo 1º. Para efeito disposto no artigo 12 da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, o Estado celebrará convênio com as guardas municipais instituídas de acordo com a lei para formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, desenvolvimento de ações preventivas na área de segurança, e aí por aí vai. O treinamento do que trata o artigo 1º terá por objetivo a instituição de uma guarda municipal cidadã, ressaltando as seguintes princípios e atuações. Proteção dos Direitos Humanos Fundamentais, exercício da cidadania, das liberdades individuais, e aí por aí vai. O meu projeto já até recebeu emendas, e eu não deixei o projeto do Sérgio seguir. Então, eu tinha um projeto de 2014, que não vou dizer que é melhor ou pior, se é mais amplo ou não, e eu deixei ele seguir. Eu poderia falar, ter que pensar, porque o meu, inclusive, já tinha recebido emenda e tinha a aparecer. Então, eu aqui procuro sempre ajudar, e eu mesmo faço a pauta que trouxe a pauta, o projeto do Sérgio. Então, em relação à PEC anterior, ela estendia os dois cargos. Eu quero fazer o contrário. Eu quero ampliar além dos dois cargos. Então, são coisas distintas, apesar de tratar do mesmo inciso que ela quer modificar. Tá bom? Então, deputado Eurico Júnior, como vota, por favor? Senhor presidente, essa PEC, ela muda justamente o artigo 77. É o mesmo artigo em que eu apresentei também uma PEC, que o senhor vai colocar em pauta na semana que vem, relativo a permitir que a intérprete de Libra tenha duas matrículas. Porque os professores têm, os médicos têm, a orientadora educacional tem, a intérprete de Libra não tem. E eu queria parabenizar por essa iniciativa, dessa PEC que nós estamos botando hoje, a 55, que ela permite que os médicos, e assim como falou o Valdeck, não só os médicos, mas os profissionais da educação, da saúde, possam ter a segunda matrícula. Eu vou dar um testemunho aqui. O prefeito de São José do Vale do Rio Preto está precisando de médico lá nessa crise para fazer plantão e não consegue, porque os médicos todos estão com duas matrículas e não podem ter o terceiro, porque ele, quando é contratado, ele vai para o Quinez, o Quinez faz esse registro. E se não tiver esse projeto de lei aprovado, nós vamos ter falta de médico mesmo nos municípios do interior. Por favor, o município do interior é distante dos locais das faculdades. É muito difícil conseguir ter todos os médicos trabalhando por causa justamente do problema das duas matrículas nessa fase de pandemia. Então, eu voto a favor e parabenizo por essa iniciativa de vossa excelência e, como falou o Valdeque, de estender os profissionais de saúde nesse período da pandemia. É muito importante isso para os municípios do interior. Obrigado. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Poubel. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu voto favorável. Parabenizo vossa excelência pela iniciativa. Destaco que a emenda que deu mais clareza a essa possibilidade de estar relacionada aos diferentes cargos dos profissionais de saúde aprimora o projeto, porque a gente também tem aí falta de enfermeiros intensivistas que trabalham em UTI. Também temos falta de fisioterapeutas especializados para trabalhar com o processo de ventilação mecânica, etc., que são demandas muito específicas dessa pandemia. Então, o projeto é muito pertinente. Eu sou favorável e parabenizo vossa excelência. Deputado Franciane Mota votou sim. Deputado Giovanni Ratinho. Votou sim. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jalmir Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria mais uma vez agradecer a vossa excelência pelo carinho, pela forma que vossa excelência me acolheu, a todos os deputados. Não consegui conhecê-los todos pessoalmente ainda. Gostaria de parabenizar a vossa excelência mais uma vez pela iniciativa da proposta. E que, se for possível, que vossa excelência me possa colocar como coautor dessa proposta também. Uma vez que a minha esposa é fisioterapeuta respiratória. Ela tem vivenciado, tem estado no pelotão de frente com os profissionais da saúde. E todos os dias, sempre que ela sai de plantão, ela sai realmente arrasada, porque ela sempre perde pacientes. Enfim. E tenho também colegas que são médicos, profissionais que estão nesse pelotão de frente, são verdadeiros heróis. Então, o meu voto é favorável. E queria, mais uma vez, agradecer o carinho e a oportunidade. Obrigado, Jaume. E dizer que atenção e carinho é o nosso forte, Jaume. Não tenho dúvidas disso, presidente. Não tenho dúvidas disso, presidente. Vossa excelência me abandonou. Vossa excelência me abandonou. O Rodrigo Amorim é igual o Nezinho do Jeg, Luiz Paulo. Você lembra do personagem do Nezinho do Jeg? Nezinho? Como é que é o personagem? Ele dizia, viva o Dorico! Viva o Dorico! Aí, tomava umas cachaças e dizia, viva o Dorico, viva o Dorico! Então, o Rodrigo Amorim, um dia fala que me ama e que não sei o quê. No outro, ele me perturba, tenta me perturbar, como fez terça-feira. Perturba a especialidade, presidente. Então... É isso, Luiz. O Elidio, o nosso amor fraternal. Não é isso, Luiz? Ele quer me provocar, mas eu não caio na provocação dele. Eu acho que é o contrário. Ele que está se sentindo incomodado e já quer fazer a disputa, quer antecipar a disputa. Calma, Rodrigo. Vai chegar. Mas obrigado, Jaume. Obrigado pelas palavras, tá, meu irmão? Eu que agradeço, presidente. Eu que agradeço. Grande abraço aí. Me coloco sempre à disposição. Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Eu vou votar favoravelmente e agradecendo o esclarecimento feito pelo deputado Valdeque Carneiro, que deu a oportunidade de todos os deputados entenderem que não é só para os médicos, também pega toda a área da enfermagem. E dizer o que precisa em determinados municípios do interior é essa oportunidade de ter os médicos podendo ter três matrículas, três vínculos, para que ele possa atender a demanda da população, que nós sabemos. Acho que o deputado André Sirena apresentou essa técnica, justamente sabendo das dificuldades das prefeituras do interior de ter médico para poder atender a população. Parabéns, deputado André. Obrigado, Lucinha. Deputado Luiz Martins. Votou sim no grupo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, também voto sim. Obrigado, deputado. Você lembrou do Nezinho do Jegue, Luiz? Ele acompanhava os comícios do Dorico e quando ele estava sóbrio, ele dizia, viva o Dorico, viva o Dorico. Tomava uma cachaça, ele dizia, borra o Dorico, borra o Dorico. Esse é o pessoal da antiga, só que lembra. E aí, presidente, aqui, ó, tá aqui na tela, ó, ó. É ele aí mesmo. Frederico, olha o nome do Jegue. Vê se não é Frederico o nome do Jegue. Tá passando lá na TV Paga, presidente. Só vi no Recife. O presidente, nós assistimos esse vídeo semana passada. É, parabéns. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Votou sim no grupo. Deputado Marcelo Dino. Votou sim no grupo. Malhapão. Pode sim. Malhapão, vamos pescar, Malhapão? Porra, vambora. Malhapão tava meio sumido, tava até com saudade dele. Levei ele pra pescar, Lucinha? Levei ele pra pescar? Aí ele saiu de manhã, tava muito frio, ele voltou meio-dia, falou, não, tô passando mal, vou pra, vou ficar na pousada aí. Volto já. Quando voltei, de sete da noite, oito, liguei pra ele, já tava em São Paulo. Ele falou, eu não vou aguentar esse frio, não. E correu da pescaria. Mas pegou peixe. Malhapão, Belforrocho, tu não é possível, tu é de Belforrocho. Sim. Malhapão. Tanto mosquito. Tanto mosquito. Tanto mosquito. Peixe na beira do rio. Baixada. Lucinha. Para, Malhapão. Lá tinha tanto mosquito, eu vou comer um peixe, eu dei mole, um mosquito, pegou meu peixe e carregou. Mas se não tiver mosquito. Cachaca. Isso, aí não tem graça, aí não é pescaria, aí não furar o dedo. Aí não é. Tem que ter mosquito e tem que ter cachaça, senão não dá, Malhapão. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, primeiro eu quero dizer que olhando daqui eu já estou ficando com a barba igualzinha do meu xará, do Márcio Canel. Está ficando bacana, hein, Bastião? Senhor presidente, voto sim à PEC, presidente. Muito boa e importante intenção. Voto sim. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Votou sim. É o nosso aniversário antes do dia. Deputado Marcos Vinícius. Marcos Vinícius presente, vota sim. Deputado Marcos Vinícius, vota sim. Deputada Marta Rocha. Voto sim, presidente. Deputada Mônica Francisco. Voto sim, presidente. Eu estive, por acaso, na Baixada Fluminense hoje com o Marcos Miller, mas não desejei o feliz aniversário. Daqui a pouco vou ligá-lo. Deputado Marcos. Deputado Noel de Carvalho. Ele disse que não é aniversário dele. Presidente, ele falou que não é aniversário do Marcos Miller hoje. Não é aniversário do Miller hoje, presidente. É 17 de julho. Ah, então foi bom. Nós gostamos tanto dele que já estamos parabenizando antecipadamente. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Doutor Pedro Ricardo, votou sim. Deputada Renata Souza. Sim, senhor presidente. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Deputado Rodrigo Amorim. Voto sim, presidente. Parabenizando pela iniciativa. Deputado Ronaldo. Votou sim. Deputada Rosane Félix. Votou sim. Deputado Rosenberg Reis. O rei da Defesa Civil. Está chovendo, a Defesa Civil tem que estar na alerta. Primeiro, eu estou com saudade do senhor. Eu só entrei aqui para falar isso. Voto é refavorável. Sim, senhor presidente. Já? Já está com saudade? De novo. Eu tenho uma compatibilidade espiritual muito forte com o senhor. Amém. Não podemos ficar distante do outro. Nem coisas de minutos. Amém. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Samuel Malafaia. Voto sim, presidente. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Subtenente Bernardo. Voto sim, presidente. Está tudo bem, senhor? Tudo bem. Olha para a câmera. Depois você olha para a televisão. Olha para a câmera. Dá um sorriso aqui, senhor. Aí, é um sorriso. Olha lá. Presidente, se ele não olhar para a televisão, não está tudo bem. Ele olhou, está tudo bem. É isso aí. Deputada Tia Ju. Presidente, primeira sessão da Assembleia Legislativa também está passando a ser muito cultural, né? Trazendo aí o Odorico, personagens históricos e a juventude precisa tomar conhecimento desses personagens, né? Aí tem um sub aí que é fatal essa olhada dele para a televisão. Mas, trazendo aqui, senhor presidente, a importância dessa votação, dessa proposta de emenda à Constituição, a 55A de 2021, de vossa excelência, que dá a possibilidade aí de ampliação da matrícula dos profissionais, como foi bem esclarecida pelo deputado Valdeca Carneiro, a todos os profissionais da área de saúde, englobando também os profissionais da enfermagem, onde a nossa querida enfermeira Rejane é compatível, luta sempre. Tanto pelos enfermeiros, como pelos técnicos e os profissionais da saúde, no modo geral, né, presidente? Essa pandemia veio mostrar aí a falta, como está grande a falta de profissionais na área de saúde, na nossa rede, para esses momentos de pandemia, edemia, enfim, momentos excepcionais e essa PEC vem trazer essa possibilidade. Quantos profissionais a gente tem conhecimento que queria poder estar ajudando mais e era impossibilitado, porque não podia ter mais de duas matrículas, né? E no caso da enfermagem e de outros profissionais aí, multiprofissionais da área da saúde, não podia ter nem duas. Então, parabéns pela iniciativa, presidente, meu voto é sim, e gostaria de ser coautora, se houver possibilidade. Parabéns pela iniciativa. Parabéns à Rejane também, porque também aí contempla todos os profissionais da enfermagem e a gente acompanha a luta dessa imbatível enfermeira. Deputado Valdo Seaza votou sim. Deputado Valdeci da Saúde votou sim no grupo. Deputado Vandro Família votou sim no grupo. Deputado Valdeque Carneiro. Cumprimentando V. Exª, voto sim e peço declaração de voto. Deputado Wellington José votou sim no grupo. Deputada Zeidã votou sim no grupo. A presidência vai proceder à segunda chamada. Deputado Alana Passos votou sim no grupo. Deputado Alexandre Freitas votou sim no grupo. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Anderson Alexandre. Votou sim no grupo. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Brazão. Deputado Brazão votou sim no grupo. Deputado Bruno Dauari. Votou sim no grupo. Deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Votou sim no grupo. Deputado Coronel Jairo. deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Charles votou sim no grupo, deputado Charles Batista, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, votou sim no grupo, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Noel de Carvalho, deputado Renato Zaca, deputado Rubens Bontempo, deputado Rubens Bontempo, deputado Sérgio Fernandes, votou sim no grupo, a presidência irá proceder, irá proclamar o resultado. votaram 55 senhores parlamentares, 55 sim. A emenda foi aprovada. Eu quero, vai a promulgação, eu quero primeiro responder ao Jaumir, Jaumir, quando ela foi apresentada, Vossa Excelência não estava como deputado, então, infelizmente não poderá, mas nas próximas, Vossa Excelência terá coautoria. Tem problema, presidente? Muito obrigada pela... Ok. Vamos oferecer coautoria para os parlamentares que desejarem. Rodrigo Amorim, presidente? Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, presidente. Délia. Dia Ju. Dia Ju. Carlos Mink, Bebeto. Presidente, Sucuteira, Carlos Macedo. Presidente, eu também quero. Lucinha. Lucinha. Samuel, Adriana, subtenente, que é simpático aí, ó, simpático. Eurico, Júlio. Eliomar Coelho, Macedo, já falei, Eurico Júnior, Enfermeira Regiane, Marcelo Dino, Doutor Deodalto, Flávio Serafini, Bebeto, Marta Rocha, Mônica Francisco, Valdeque Carneiro, Daniel Libreló ao vivo, Renata Souza, Rosenberg Reis. João, vai narrar aqui em princípio. Franciane Motta, é isso, Franciane? Ok. Declaração de voto do deputado Valdeque Carneiro. Obrigado. Obrigado, eu quero fazer esta declaração de voto, obviamente, favorável a esta proposta de emenda constitucional que leve em conta o contexto dramático da pandemia, no sentido de permitir que nesse contexto emergencial seja possível a acumulação de cargos por profissionais de saúde, de modo a atender a demanda de unidades de saúde que prestam atendimento e que estão, de fato, sobrecarregadas no enfrentamento à pandemia. Na verdade, o que a gente tentou fazer, André, a partir da sua proposta, foi não apenas limitá-la a um período de calamidade, mas também de emergência sanitária, que embora seja um estágio anterior, deputado Rodrigo Amorim, mas a emergência sanitária também é algo gravíssimo e que também justificaria que esse dispositivo a ela se aplicasse. E, além disso, a preocupação trazida pela deputada enfermeira Rejane, considerar a possibilidade de que o conjunto dos profissionais de saúde pudessem também ser abrangidos e abarcados por essa emenda. Agora, André, o que eu queria também aproveitar nessa declaração para pedir à Vossa Excelência um minuto de atenção, nós estamos enfrentando muito duramente uma situação relacionada à emenda constitucional 78 de 2020, de minha autoria e vários colegas parlamentares da que subscreveram, de várias bancadas e vários partidos, que reconhece o direito à acumulação de cargos públicos a pedagogos e pedagogas. A emenda constitucional está em vigor, não sofreu nenhum questionamento, segue em pleno vigor, deputado Luiz Paulo, mas tem prefeituras entendendo que não precisam cumpri-la. Eu me lembro aqui, por exemplo, do deputado Rodrigo Amorim questionando em plenário lei de sua autoria aprovada no parlamento relacionada à questão das pessoas com deficiência e nós tendo aqui que fazer enfrentamento para que os municípios fluminenses entendam que isso é uma lei estadual em vigor em todo o território do Rio de Janeiro. Eu quero aqui trazer a baila, aproveitando essa declaração de voto, André, que a emenda constitucional 78 produziu consenso no parlamento fluminense, todos reconhecemos que os pedagogos e pedagogas desenvolvem atividades fundamentais para o ensino e aprendizagem, como é óbvio, e, consequentemente, fazem jus à acumulação de cargos. Tem decisão do STF dando força a essa interpretação, tem decisão do Conselho Nacional de Educação, e eu queria, portanto, aproveitar esse momento para conclamar prefeitos e prefeitas para que entendam de uma vez por todas que o Estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e todos eles são alcançados pelos dispositivos da nossa Constituição Estadual. Portanto, em defesa da emenda constitucional 78 e, sobretudo, da especificidade do trabalho de pedagogos e pedagogas e também de licenciados em nível superior, que têm especialização na área de pedagogia, que fazem jus à mesma possibilidade, à mesma prerrogativa. Na Comissão de Educação, nós estamos atuando, já houve uma nota técnica produzida pela Comissão encaminhada à Prefeitura de Volta Redonda, onde o problema foi detectado. Já constatamos que outras prefeituras estão levantando o mesmo questionamento. Então, faço aqui na Tribuna da LERJ um apelo para que a emenda constitucional 78, em pleno vigor, sem nenhum questionamento sobre sua constitucionalidade, seja aplicada em todos os municípios do Rio de Janeiro em respeito à especificidade, à importância do trabalho de pedagogos e pedagogas. Muito obrigado, André. Presidente. Presidente. Eu acho que nós poderíamos marcar uma reunião com o presidente do TCE e o próprio MP. Perfeitamente. Vamos fazê-lo. Tá bom? Deputado Rodrigo Amorim, em seguida, deputado Enfermeira, regenta para a declaração. Coisa rápida. Faço minhas palavras, deputado Valdeck, no sentido de que a importante legislação de autoria do deputado Valdeck, a emenda do deputado Valdeck, não sendo cumprida, a legislação minha de prioridade na vacina para pessoas com deficiência, seus pais, cuidadores e tutores, também não sendo respeitada, além de inúmeras leis desse parlamento que não é respeitada. Então, é fundamental a observação do deputado Valdeck, chamar o nosso querido deputado Mink com a comissão do cumpra-se para que tenhamos efetividade no que esse parlamento impõe. Parabéns, deputado André Siciliano. De fato, uma demanda dos prefeitos fluminenses. Muita sensibilidade de vossa excelência. Que coragem de enfrentar um tema que é polêmico, a legislação federal a respeito, e que, sem dúvida nenhuma, vai otimizar os serviços de saúde dos municípios. E, presidente. Oi, Rodrigo. Aproveitando o ensejo, pedi aí autorização à vossa excelência, para se eu puder mandar, daqui a pouco, no WhatsApp, um pedido de inclusão de pauta de projetos que já vieram. Manda para mim aqui, por favor. Manda o pedido. Aproveitar a citação novelística. Da sua cultura musical, eu já era fã e sabedor. Da sua cultura novelística, é novidade. Agora, eu desafio a vossa excelência também a apresentar o próprio Dorico, o Zeca Diabo e o Dirceu Borboleta, que certamente haverá, dentre os 70, aqueles que mais se parecem com esses famosos personagens. E, seu Borboleta, eu lembro bem do Dirceu, mas lembro mais do Nezinho do JEG. Tá bom, tá valendo. Deputado e enfermeira Regéria, por favor. Obrigado, presidente. Um abraço. Vamos deixar os jegues para lá, né? Para a gente falar sério aqui de saúde. Né, Lucinha? A importância que a gente que já faz uma militância nessa área há muito tempo, e a gente sabe que são duas coisas muito importantes, e por isso que eu vim declarar meu voto, porque são duas coisas muito importantes. A primeira é a falta do profissional. Ninguém aqui tem dúvida da falta do profissional médico, principalmente do profissional médico, e a necessidade de aprovarmos aqui essa emenda constitucional do presidente da casa, que muito bem percebeu essa situação no momento de pandemia, que a população mais precisa do profissional. E a segunda é garantir que esse profissional realmente trabalhe, porque a gente que visita a unidade de saúde, eu, Lucinha e vários outros aqui, a gente sabe de esquemas e mais esquemas que existem dentro dos hospitais. de você chegar na emergência de um hospital Getúlio Vargas, por exemplo, que tem três pediatras de plantão, e a gente sabe que tem o esquema de ficar só um, enquanto dois ficam em casa. Então, a gente precisa aprovar, e eu votei favorável a essa emenda constitucional, independente de ter uma parecida que, no caso, seguia muito a questão da Constituição Federal. Essa tem as suas familiaridades aqui bem diferentes, mas a gente sabe da importância de termos o profissional e mantermos o profissional. Então, garantir em calamidade, em epidemia, e todos os outros problemas que a gente está passando em relação à saúde da nossa população. Queria agradecer ao presidente por dar-nos a possibilidade de sermos coautoras dessa emenda constitucional. E pedir, presidente, já que o deputado Valdeck também avançou em relação às emendas constitucionais que tramitam na Casa, eu tenho uma emenda constitucional que também ninguém vota, ninguém dá o parecer, e a gente não sabe qual é a decisão da Casa a respeito dessa emenda constitucional, que foi assinada por vários deputados na época, para que a gente conseguisse aí que a área da saúde trabalhasse também através dos duodécimos, que um dos problemas muito corriqueiros que acontece é que chega no final do ano, a área da saúde não gastou o seu orçamento que é tão necessário. E isso, muitas das vezes, por problemas operacionais que não tem a liberação mensal dos duodécimos. E ele é garantido na Constituição Federal. Nós tiramos essa proposta porque está lá na Constituição Federal essa possibilidade da área da saúde trabalhar com duodécimos. Fizemos várias reuniões com o Ministério Público, com vários órgãos, que viram nessa possibilidade uma forma da saúde melhorar e muito em relação ao planejamento e orçamento para que a saúde da população seja vista de forma mais científica e de forma com mais precisão. Então, pedi a Vossa Excelência também para ver essa PEC, que é o duodécimo da área da saúde, que ela venha aqui para a pauta para a gente poder discutir, debater e, se for o caso, aprovar essa PEC que é tão importante para a área da saúde. Obrigada. Ok. Algum outro parlamentar que queira usar da palavra? Bem, eu queria anunciar, como foi falado na última semana, que nós demos entrada na ação direta de incondicionalidade. Já ganhou o número, não tem ainda o relator, mas eu vou disponibilizá-la lá no grupo dos deputados. Está ok? Nesse instante, vou disponibilizar. Queria, antes de encerrar essa primeira sessão, eu recebi agora há pouco uma notícia de uma senhora muito querida lá de Engenheiro Pedreira, chamada Tia Terezinha. A gente chama ela carinhosamente de tia, porque ela está desde o início dos anos 70 em Engenheiro Pedreira, fazendo um trabalho muito, muito, muito bonito lá. Ela tem uma escola de tempo integral, quadras, tem cursos profissionalizantes. Então, a tia Terezinha, que mantém lá um centro espírito chamado Joana de Ângeles, ela nos deixou há pouco, me disse aqui um amigo, mandou uma mensagem, e que Deus possa confortar o coração dos seus familiares. Mas uma grande perda, porque ela não morava na cidade, ela ia todas as semanas para a cidade de Japeri, num bairro chamado Santa Amélia. Chegou a ter, Valdeque, quase mil alunos de tempo integral. E aí é uma coisa, tia, que nos tempos de hoje, olha o que acontece. A cidade de Japeri, ela tem muitos evangélicos. Seguramente, mais de 50% dos alunos, ao longo desses anos todos, que estudaram na escola da tia Terezinha, no centro de Joana de Ângeles, foram ou são evangélicos. Uma coisa que, nos dias de hoje, você imaginar a Carlos Mink, uma escola mantida por um centro espírita, ter alunos evangélicos, essa coisa a gente precisa mudar e melhorar, porque ela fez um trabalho belíssimo lá, belíssimo, e tomara que a gente consiga manter o trabalho dela lá. Então, aí... André, André, merece o mesmo. É o que a gente tem conduzido na CPI do combate à intolerância religiosa, que a gente tem lutado para mudar esse nome de intolerância para respeito, conduzida pela deputada Marta Rocha, os trabalhos dos centros espíritas, o trabalho das igrejas, o trabalho dos centros, dos barracões, os conhecidos barracões, os trabalhos que têm sido feitos em prol da sociedade. Isso é o mais importante. E essa valorização, meus sentimentos aí, a nossa querida tia que nos deixa, e parabéns pelo trabalho e pelo acalento dessas crianças, com certeza, crianças carentes que precisavam dessa ajuda. Parabéns. e a gente precisa de fato. É o que a deputada Marta Rocha, nessa CPI, tem buscado, esse olhar, mostrar as mãos, as quatro mãos, a igreja católica, os centros espíritas, os de Umbanda, de Candomblé, todo mundo se unindo em prol da sociedade. É muito importante esse seu relato. Acho que, quando a gente tem... Desculpa, Valdeque, te atropelei, né? Não, pode ir, pode ir. E o Perdões... Pode ir, por favor. Eu acho muito bom quando você traz, ou outro deputado, ou deputada, trazem exemplos como esse. Eu acho fundamental, André, porque a gente tem tido muitos exemplos ruins de muito ódio, de muita disseminação, de discursos de ódio, inclusive veiculados reiteradamente por veículos de mídia oficiais até, ou com dúbio sentido. E eu acho que isso que a Tia Ju coloca é muito importante, porque quando a gente reivindica-se como evangélicos, esse termo que foi cunhado na década de 90 pelo então reverendo Caio Fábio, para conceituar esse campo dos crentes, naquele momento, ali no início da década dos 90, eu acho que é importante dizer que evangélicos é os que caminham em torno das diretrizes do evangelho. Isso que você fala é a demonstração do que é o evangelho, a boa notícia, e a essência do evangelho é a figura do Cristo, de Jesus, né? E foi o exemplo, não só a narrativa e o discurso, mas o exemplo. E tem que ser registrado, acho que o Valdeck sinalizou isso aqui, a memória é fundamental, e a gente tem que comemorar e celebrar institucionalmente, inclusive, enquanto a Assembleia Legislativa, no corpo da Assembleia Legislativa, reconhecer ações como essa, sabe? O alcance que a gente tem, a capacidade que a gente tem de reverberar a partir dos nossos instrumentos de mídia da casa, parece uma coisa simples, André, e demais aqui, mas não é. Isso é fundamental nos dias de hoje em que a gente tem, reiteradamente, pessoas que morrem por conta de discurso de ódio, literalmente. Então, a gente está discutindo isso no âmbito da CPI, a Tia Ju disse aqui muito bem, mas a gente vem discutindo isso na Comissão de Combate às Discriminações, em diversas comissões aqui, e articulações que a gente tem com a sociedade, você também, em relação a isso. Então, acho que a casa precisa reconhecer institucionalmente, celebrar em memória e de tantas outras tias e tios e tantas e tantos outros que fazem a diferença que a gente nem conhece, mas em nome dela e em memória dela, a gente reitera que a importância da Assembleia Legislativa parar um instante para falar sobre isso. Isso também é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, em tanta calamidade que a gente tem, saber que tem gente fazendo a diferença em todos os lugares. André? Deputado Valdé Carneiro. André, eu acho que você trouxe aqui uma nota de muita sensibilidade, de muita sensibilidade, porque não só pela dimensão do trabalho dessa educadora, mas a nota de sensibilidade porque ela articulava, pelo visto, esse trabalho com a prática, não só o discurso, a prática do respeito à diversidade religiosa. Isso é muito importante. Isso é um mal que está nos afligindo muito e eu acho que merecia mesmo que a gente fizesse um registro. Se você fizer um registro, eu queria modestamente assinar com você uma moção, uma comenda. Acho que merece, ainda que pós-mortem, mas fica para a família, fica para a memória dela. E eu até ousaria dizer, André, que Japeri, sobretudo Japeri, que Japeri, infelizmente, é um município que lidera indicadores de pobreza, de miséria, com um quadro de desigualdade muito grande. Eu diria que Japeri perdeu, falo aqui para você, como amigo, perdeu a chance de ter você como prefeito. Isso é verdade. Quem sabe não foi melhor para o Rio de Janeiro, porque você não estaria presidindo a Assembleia hoje. Mas, de qualquer maneira, sendo em Japeri, essa nota que você faz é ainda mais importante pela delicadeza, pela sensibilidade e por essa articulação entre educação e respeito à diversidade religiosa. Ok, obrigado. Valdeque, e para registrar, mais uma vez, 101 centavos de poder público estadual, municipal e federal, tá? Isso é um trabalho belíssimo. Essa é a diferença que as mulheres de favela e periferia fazem, André, 101 centavos no bolso e sem política pública efetiva nos espaços mais pobres. Todas as mulheres fazem a diferença do estado da Mônica, todas. Mas, a gente sabe que nos espaços de pobreza a organização das mulheres é fundamental para toda a população. As mulheres são poderosas demais em todos os espaços, mas nos espaços de pobreza, de vulnerabilidade, e o senhor sabe muito bem disso, senhor presidente, com a sua sensibilidade. E em um município com muitas sensibilidades, o quanto as mulheres pobres fazem a diferença na construção de saídas sem um centavo, né? É fundamental marcar isso aqui. Desculpa interromper o senhor, mas eu tinha que falar. Não, eu queria interromper, porque tem uma instituição chamada maçonaria e a dita maçonaria irregular não tem mulher. Porque o homem está na maçonaria para se aperfeiçoar, para se desbastar como pedra bruta, é assim que falamos. E na mulher não tem mulher. Por quê? Porque a mulher para o maçom é perfeita. Viu? Viu, deputado Amar? É uma bela desculpa machista. Não, porque a mulher tem... Porque a mulher gera um novo ser, um outro ser, por isso que ela é perfeita. Presidente, e aí trazendo, seu presidente, sobre a justificativa. É, e aí trazendo que já existem maçonarias que já tem mulheres... Espera aí, tia, espera aí, tia, um instante. Desculpa, desculpa, Marta. Oi, Marta. Querida, eu estou me solidarizando aqui que da quase perfeição da mulher eu ouso a concordar, mas da justificativa acho que vale um bom debate. Também acho. Por isso, tia, que eu falei, na maçonaria dita regular não tem mulher, só homens. Senhor presidente, com esse argumento. Uma maçonaria ampla, geral e restrita. Deputada, tia, por favor. Então, já tem maçonarias que já estão abrindo para as mulheres. As mulheres, por quê? Nesse discurso que a Marta trouxe, mulheres são quase que perfeitas, então elas também precisam participar para melhorar enquanto pessoa. Ou será para consertar a maçonaria daquilo que os homens não conseguiram? Espera aí, Mônica, por favor. Como disse o deputado Luiz Paulo, já não cabe mais essa justificativa, não diria desculpa, deputado Luiz Paulo, justificativa, porque nós já entendemos que nós também não nascemos perfeitos e a gente precisa melhorar. Então, a maçonaria também precisa entender isso. Ok. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia 17, a mesma está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada sempre elegante Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete que a exatidão ocorrido na centésima, vigésima, quarta sessão extraordinária que, iniciada às 13 horas e 5 minutos, se encerrou-se às 14 horas e 32 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem na segunda sessão. Anuncio, em regime de urgência e discussão, única projeto de lei 32 horas de 20, de autoria dos deputados Capitão Paulo Teixeira, Marcelo Dino, Subtenente Bernardo, Vando Família, Rodrigo Amorim, Renato Sousa, Renato Zaca, Marcos e Marcos Milha, que dispõe sobre a normalização da situação funcional dos policiais administrativos do Estado do Rio de Janeiro, que foram preteridos no concurso público para o curso de formação de sargento, realizado em 1992 e da outras providências, dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça e servidores públicos de segurança pública e ação de polícia de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. senhor presidente, eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras deputadas que esse projeto eu fui procurado não só pelos interessados, diretamente interessados, e como por muitos deputados a respeito do tempo. Fizemos um estudo junto com a assessoria e a minha, a nossa decisão que a minha aqui é por um parecer de constitucionalidade com emendas. Não é uma situação simples, senhor presidente, porque, apesar de absolutamente meritosa a causa desses que estão aqui dizendo foram preteridos num concurso público, as decisões que hoje foram já proferidas na justiça não são favoráveis à demanda dos que aqui pedem a nossa defesa. Mas, por essa razão, como amédito no processo, senhor presidente, preparamos um um parecer que eu já enviei para o grupo pela constitucionalidade com emendas para que o projeto avance e, ao mesmo tempo, ele possa ter ainda a avaliação das procuradorias e, obviamente, tentando defender o tema que não será simples. Mas tem o nosso voto parecer favorável para a constitucionalidade com emendas, presidente. Presidente. Ok. Sim, deputado Luiz. Eu queria fazer uma sugestão à boa caneta do deputado do deputado Márcio Pacheco. Olha só como é que ficou a emenda e o artigo 1º. Tá. Fica o poder executivo autorizado a proceder com a possibilidade de avaliação. Olha, fica o poder executivo autorizado a proceder à avaliação do regramento. Proceder com a possibilidade de avaliação realmente não é a redação melhor para uma emenda. Proceder com a possibilidade de avaliação. Se ele vai avaliar, ele está examinando a possibilidade. É só uma sugestão redacional porque é a primeira vez que eu vejo uma relação desse tipo vindo da sua lavra. deputado Luiz Paulo é que sem problema eu vou acolher mas é que de fato eu preciso submeter a essa não há as decisões eu entendo deputado Luiz Paulo eu fiz uma análise jurídica inclusive das decisões agravadas nada ajusta eu vou eu estou tentando fazer realmente uma ajuste eu estou concordando com você uma força deputado Marcio Luiz Paulo hoje eu fui consultado deputado sobre uma possibilidade da PGE entrar com uma ação contra uma lei que nós aprovamos eu falei de jeito nenhum não posso ter óbvio nenhum pelo contrário toda vez que não se sentir confortável é obrigação agora não pode aparecer para dizer que a lei não tem que estar em vigor ou não agora entrar pelo contrário é do jogo eu acolho a proposta ok pela comissão de servidores público deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafini deputado Flávio presidente aparecer ao projeto 2900 não peraí 3211 Flávio é do concurso né presidente sim acompanha o parecer da CCJ pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputada Marta Rocha parecer favorável nos termos do parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Marcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão Marcelo Dino vai discutir senhor presidente eu quero primeiramente agradecer a Deus agradecer o senhor agradecer o Marcio Pacheco nosso líder esse grande parceiro amigo irmão mas é que esse projeto é de suma importância senhor presidente eu sou policial militar eu conheço muito bem a corporação e hoje nós estamos discutindo um projeto que mexe com a vida de pessoas que lutaram por muitos anos que estudaram que se dedicaram e foram preteridos eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto e o governador há de sim ver e dar o direito a esses policiais que gastaram dinheiro que estiveram ali e depois infelizmente outros passaram a frente e eles ficaram para trás então eu agradeço e peço o apoio de todos os nossos deputados que nos ajudem para que possamos aprovar esse projeto de suma importância para homens que já estão alguns já estão até reformados mas outros estão aí nessa batalha há muito tempo e eu abracei de corpo e alma não somente esse projeto como muitos outros aí com relação à segurança pública obrigado senhor presidente Marcelo seu dia deputado concede uma parte pois não pode usar da palavra na verdade eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado que é um dos autores do projeto eu dei o parecer acompanhando a SSJ parecer favorável mas eu fiquei com duas dúvidas um é porque foi o processo porque eles foram preteridos e dois quantos foram impactados por essa medida na realidade o que aconteceu eles fizeram um concurso e aí eles avançaram estudaram e passaram para o concurso do concurso para sargento e posteriormente outros policiais que por tempo aí vem mexendo com o tempo na carreira passaram e avançaram e eles ficaram para trás e não conseguiram chegar até o posto de major que é o que eles podem fazer então infelizmente a gente tem que valorizar aqueles que se dedicam que estudam e infelizmente por isso eles foram preteridos e são aproximadamente 3 mil policiais esclarecido não havendo quem queira discutir cerrada a discussão presente proposta recebeu oito emendas e retorno às comissões anuncio em regime de urgência em discussão o único projeto de lei 4072 de 21 de autoria do deputado Felipe Peixoto que declara patrimônio cultural de natureza e material à exposição de cordeiro e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de cultura e de assuntos municipais e desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de cultura deputado Elio Amar Coelho favorável presidente da comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo favorável presidente pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a sessão ordinária do dia dezessete de junho de dois mil e vinte presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima vigésima quinta sessão extraordinária que iniciada às quatorze horas e quinta e três minutos encerrou suas quatorze horas e quarenta e dois minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei vinte e noventa de dezesseis de autoria do deputado Samuel Malafaia que proíbe o reborque do veículo estacionado com local irregular quando o proprietário ou o condutor estiverem presente pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emenda de transporte favorável com a emenda da comissão de condição de justiça relatores deputado Jorge Felipe Neto Dionísio Lins dependendo de pareceres da comissão de condição de justiça e transporte às emendas de plenário só pra antes de chamar o parecer deputado Adani deputado Alexandre Freitas nenhum dos dois estão no meu zoom aqui visualmente mas pra emitir parecer pela comissão comissão de condição de justiça a do Márcio o senhor presidente o Rolder desculpa Márcio por favor Márcio senhor presidente o parecer é favorável às emendas um dois três e cinco contrário à emenda quatro concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência da EFRE pedido de vossa excelência pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado Alexandre Quinoploch deputado Alexandre Quinoploch deputada enfermeira Rejane acompanha a CCJ com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da comissão de condição de justiça se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo declaração de voto presidente ao finalzinho tá presidente só uma gestão de ordem pra solicitar inclusão na pauta final me manda pra mim aqui pelo telefone agradeço anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4037 de 2021 de autoria deputada Daniel Librelon dispõe sobre a criação do programa de vacinação itinerante para a população em situação de rua contra o covid-19 como parte da execução do plano estadual de imunização no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres as comissões de condição e justiça de saúde defesa dos direitos humanos e cidadania de ações municipais desenvolvimento regional e de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle pra emitir parecer pela comissão de condição e justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania Dani Monteiro senhor presidente o parecer ao projeto é favorável com emendas e quero aqui saudar o deputado Daniel Librelon pela proposição sei do seu sério importante trabalho com pessoas em situação de rua e sei que esse trabalho reflete a presente matéria que é apresentada então as duas emendas são no sentido de aperfeiçoar o projeto de trazer a autorização do poder executivo em disponibilizar materiais para logística e também a priorização da utilização de vacina de dose única tendo em consideração a vulnerabilidade dessa população e da possibilidade também de vetor de transmissão dessa população então seria importante o uso das vacinas de dose única então parecer favorável no mérito com emendas da comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle no deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 20 emendas e retorno às comissões anuncio em tramitação ordinária segundo a discussão projeto de lei 2910 de 2017 de autoria dos deputados Marta Rocha e Paulo Ramos que altera a lei 7148 de 17 de dezembro de 2015 que dispõe sobre o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação nos casos que menciona em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio em discussão única projeto de resolução 483 2020 de autoria deputada André Ceciliano concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor Cláudio Roberto Andrade reservido compositor parecida da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão está vendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação queria só lembrar aqui que o Cláudio Roberto hoje ele vive na a nossa região lá por Miguel Pereira e ele é parceiro do nosso saudoso Raul Seixas e várias e várias músicas de sucesso várias e várias músicas incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 1354 de 2019 de autoridade do deputado Valdeque Carneiro dispõe sobre a arborização de áreas urbanas e da outras providências dependendo de pareceres da comissão de condição e justiça de defesa do meio ambiente e educação de assuntos municipais e desenvolvimento regional para emitir parecer pela comissão de condição e justiça deputado Márcio Pacheco seu presidente parecer pela constitucionalidade com emenda pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Gustavo Schmidt deputado Gustavo Schmidt deputado André Correia deputado André Correia deputado Carlos Mink está aqui presidente acompanha o parecer da CCJ pela comissão de educação deputado Flávio Serafine deputado o parecer favorável com emendas pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo seu presidente André Ciliano senhoras e senhores presidentes primeiro eu quero parabenizar o autor nosso colega e amigo Valdeque Carneiro e dizer que apresentei uma emenda por entender que a questão da de promovermos o plantio das árvores é necessário que se verifique a questão de que aquela árvore seja própria para o meio urbano tendo em vista que árvores frutíferas podem causar danos a automóveis e até acidentes ou seja um fruto que possa cair na cabeça de um transiunte de um pedestre apresentei emenda nessa direção e me entendi e justifiquei com o autor Valdeque Carneiro que compreendeu e essa emenda o fiz ou a fiz perdão com a finalidade de aprimorar o projeto favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir para discutir presidente olha só são 2h51 eu tenho pedidos de inclusão só para sermos breve para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente eu já tive oportunidade de aprovar nessa casa projeto de lei que trata de tema que guarda alguma similaridade o que eu verifico que principalmente nos centros urbanos o anseio dos gestores é pavimentar tudo convido o deputado Carlos Macedo ao dar um passeio em torno da Assembleia Legislativa se vossa excelência achar um palmo de terra aleluia e além do mais esses pavimentadores gostam de deixar as árvores plantadas situadas apenas em um metro quadrado sem nenhuma seleção de que árvore deve ou não ser plantada se de raiz profunda ou de raiz radial então gostam de plantar por exemplo e na frutífera deputado Carlos Macedo ficus o ficus enraiza de uma forma superficial muito forte levanta os passeios invade as casas promove topadas e quedas de idosos e de sete e de sete não é compatível a arborização com ficus em perímetro urbano além de ser uma planta exógena e vossa excelência tem razão quanto a amendoeira que também é uma espécie exógena e tem uma raiz predadora se vossa excelência deputado Carlos Macedo só para ilustrar a sua apoderação sair pela porta da frente da assembleia e atravessar primeiro de março e ficar parada no passeio adiante virá virá cinco ou seis abricóis de macaco carregados se um abricóis de macaco daquele cair na cabeça de alguém vai dar traumatismo ucraniano é uma das árvores que tem a floração mais bonita que eu conheço aquela flor roxa maravilhosa mas não se presta a esse plantio então a gente percorre os perímetros urbanos e vê que sob o ponto de vista de arborização está tudo errado é claro senhor deputado Carlos Macedo se a gente plantar uma frutífera de jabudicaba não vai machucar ninguém porque é uma fruta pequena de uma ameixa até mesmo de uma fruta de conte do lapinha ou de um saputi mas que for jaca abricóis de macaco não pode não pode dar certo é que infelizmente nas nossas prefeituras não tem paisagistas na acepção da palavra e pior ainda que se agrava aí vem a poda botam para podar a árvore quem nunca quem nem sabe identificar a diferença entre uma árvore e outra então ela ele poda e faz com que a árvore perca o seu equilíbrio natural poda mais de um lado do que de outro quando o vento muda de direção a árvore tomba então esse é um tema que precisava deputado Carlos Mink de uma educação dos nossos gestores arborizar sempre e sim aqui no Leblon por exemplo lá no canal da avenida Visconde de Albuquerque no passeio não tem mais passeio só tem raiz de árvore e como está tudo pavimentado uma vez por mês uma árvore enorme daqui ela vai tombar e vai tombar mesmo porque não tem nem mais como dar permeabilidade a água a água está absolutamente sufocada por mais e ela não é de raiz profunda ela desequilibra mais fácil então esse tema é um tema relevante é claro se a gente plantasse mais com técnica com ciência a cidade ficava muito melhor a temperatura cairia mas nós adotamos a filosofia de pavimenta 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 e aí não sobe o espaço físico para isso e a natureza se der tempo a ela deputado Carlos Mildes sem pavimentá-la a tendência é sempre dela se recuperar ela sempre se recuperará mesmo aquelas quando a gente vê lá na nossa região serrana um município que o NIC conhece muito Petrópolis tem uma queimada brutal passa dois três anos você veja que tudo vem à tona em verde de novo porque as as sementes ficaram germinando guardadas em solos mais profundos então eu acho que tudo isso é importante a gente discutir porque meio ambiente a gente começar do zero ter cidades agradáveis arborizadas com técnica com poda controlada com arborização que não não grude a fiação e etc etc então eu resolvi discutir esse tema exatamente na sua ponderação o que eu acho um tema importante e também eu confesso aqui que sou um apaixonado pelas árvores com todo o respeito ao deputado Carlos Mildes muito obrigado não havíamos entendo presidente só uma questão de ordem rapidinho para dizer eu tinha me inscrito presidente eu tinha me inscrito um minuto desculpa desculpa deputado Mink pode falar na minha frente então conta um minuto para ver se eu não vou ser obediente presidente um saudar o Valdeque Carneiro eco companheiro dois concordar com Luiz Paula dizer que eu não tenho ciúme do seu amor às árvores terceiro dizer Valdeque tem algumas coisas que tem que corrigir no teu projeto eu apresentei emendas porque por exemplo as multas pela constituição tem que ir para o FECAM então fiz algumas adaptações e quarto dizer que saiu hoje um documento da ONU dizendo que a próxima epidemia mundial é a seca por mudança climática ou seja a gente já está sentindo no nosso bolso que o desmatamento da Amazônia e do Cerrado diminuiu a chuva diminuiu a hidrelétrica e a gente está sentindo no bolso o peso da mudança climática vamos plantar árvore deu um minuto André cumpriu a cor antes de passar para a deputada Adriana eu ia brincar com o Luiz Paulo que o Mink ia ficar com ciúme mas não deu tempo que ele mesmo já se eximiu do ciúme que o Luiz Paulo falou tão bem das árvores faltou dizer do Flamboianos 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 é linda mas ela também é uma árvore introduzida é uma árvore natural da África do sul da África e ela levanta calçadas levanta como um fico e amendoeira deputada Adriana por favor é só parabenizar aqui o deputado Valdeck por esse projeto dizer que a gente apresentou uma emenda abrindo a possibilidade para parcerias com as empresas privadas eu morei em São Paulo alguns anos e era muito comum a gente ver praças às vezes só um canteirinho cuidado por tal loja que era perto ou tal empresa eu acho que isso também pode enriquecer o projeto dizer pro deputado Luiz Paulo também que eu conheço essa rua é a rua dos meus pais ali perto também da Visconde Albuquerque e as árvores levantaram toda a calçada e tem umas até com a raiz de quase um metro de altura enfim então também tem que ter esse planejamento esse cuidado obrigada presidente ok não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 11 11 emendas e retorno às comissões questão de ordem deputado Flávio Serafini senhor presidente tramita na casa um projeto de lei de minha autoria já consegui até o número de assinaturas em pedido de urgência mas queria pedir a vossa excelência que analisasse para trazê-lo à pauta que trata de um programa de tratamento pós-covid a gente tem uma experiência nesse sentido no hospital Pedro Ernesto e temos uma necessidade crescente de enfrentar isso porque a covid tem deixado consequências graves sobre as diferentes pessoas que enfrentam essa doença então queria pedir a vossa excelência que pudesse trazer esse projeto à pauta na semana que vem eu vou encaminhar para a vossa excelência o número a gente já encaminhou o pedido de urgência então peço a vossa excelência é um projeto vinculado à pandemia e tem tempestividade se ele não for aprovado rápido ele perde um pouco do sentido de ser aprovado deixa eu só fazer uma lembrança aqui nós temos duas pautas que caíram essa semana dois dias então nós vamos retornar na próxima semana e temos vários pedidos de inclusão uma outra coisa pediu inclusão votou inclusão não significa que venha para a pauta pediu urgência concedeu a urgência não significa que vai votar para a pauta sem problema não é pertinente especificamente ao projeto de vossa excelência só que é bom sempre lembrarmos por isso que eu peço a vossa excelência essa atenção pela tempestividade do projeto que é ligado à pandemia nada mais a tratar na ordem do dia nada mais a tratar na ordem do dia um minuto só deputado Amar a presidência antes de encerrar há sobre a mesa pedido de inclusão pedido de inclusão PL 1547 2009 deputado Daniel Librelon senhores que aprovam o ministro que estão aprovados pedido de inclusão requer no termo regimental com o artigo 47 do regimento interno usando a ordem do dia do projeto de lei 4012 deputado Brazão requer pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3823 2021 doutor Deodalto senhores que aprovam o ministro estão aprovados quer inclusão projeto de lei 1547 de 1547 de 19 deputado Daniel Librelon senhores que aprovam o ministro estão aprovados pedido de inclusão de acordo com o artigo 47 PL 1597 de 19 deputado Daniel Librelon senhores que aprovam o ministro estão aprovados é quer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4172 de 21 deputada Célia senhores que aprovam o ministro estão aprovados requer a inclusão na ordem do dia do PL 2879 de 20 deputado Daniel Librelon senhores que aprovam o ministro estão aprovados sobre a mesa requerimento de pedido de inclusão do PL 1279 de 19 deputado Márcio Canella senhores que aprovam o ministro estão aprovados requerimento de inclusão na ordem do dia do PL 1318 de 19 deputado Márcio Canella senhores que aprovam o ministro estão aprovados Deputada Tia e Deputada Marta, salvo engano, Marta. Presidente, eu enviei... Por favor, Tia, por favor, Tia. Deputada Marta. Eu queria declarar voto na sessão, deputado. Esqueceu? É verdade, a Lucien pediu logo no início. Mas deixa um minuto para cada uma aqui que já encerrou. Eu já recebi... No meu caso seria antes de encerrar. Pode deixar que eu já... Eu já resolvi, pode ficar tranquilo. Então, tá bom. Eu mandei para o seu WhatsApp também, quando puder examinar, por favor. Deputada Marta, por favor. Presidente, é que eu enviei mais cedo, por WhatsApp, dois pedidos de inclusão. Obrigada. Deputado Valdeck. Não, presidente, é porque eu também enviei para a Vossa Excelência, para o WhatsApp, dois pedidos. Viu, presidente? Eu enviei um pedido só, hein? É que essa hora, assim, quinta-feira, o talão de pedido já não tem mais espaço. Eu também fiz os pedidos, hein, senhor presidente? Haja lâmpada. Haja lâmpada. Haja lâmpada. Presidente, tem um meu que trata do Degase, que tem uma certa urgência. Olha só, eu já autorizei um pedido que a Vossa Excelência pediu em relação a mães. Mães. Presidente. Um instante, por favor. Tá. Deputado Valdeck. Meus são autorizativos. Ok. Mas não é garantia de voltar na próxima semana por conta da pauta. E lembrando que na última semana nós vamos ter aqueles vetos que nós não enfrentamos, tá? Pode ficar tranquilo. Deputada Marta. Deputada Renata. Deputada Renata, a Vossa Excelência pediu um que é guerra pura. E eu já autorizei um. É um projeto de resolução? Não desse. É um projeto disso, senhor presidente. Mas não da guerra. Nós estamos de paz. Vamos terminar o mês de junho com tranquilidade e paz. Deputada Enfermeira, por favor. Presidente, eu pedi um. Peraí, tia. Peraí, tia. A Vossa Excelência tá igual. Hoje a tia ficou no lugar do Alexandre. Ela e Mônica. Mônica também, Mônica. Do início foi muito assim. Poxa, eu fiquei tão quietinha essa semana, senhor presidente. Presidente, eu tô até com dor no coração. Ó, o Alexandre Freitas aí não está. Presidente. O instante só, Enfermeira. Renata, fala aí depois. Ah, Enfermeira, por favor. Depois tia e Mônica. Impediente final, André. O voto não vai valer? Vou deixar. Sim, Renata. Senhor presidente, não. Porque fiquei quietinha essa semana toda. Nem fiz debates grandiosos aqui essa semana. mas só pra reivindicar. E um lugar de fala, né? Do, te mandei aí alguns pedidos que eu acho que, claro, que a gente puder consensuar e colocar na pauta, eu acho que é importante pro nosso debate. Obrigada, presidente. Deputada Enfermeira, um minuto, porque a deputada Lucinha vai fazer uma declaração de voto na primeira sessão aí. Presidente, são alguns projetos de resolução, que é o 593 até o 598, pra premiar, pra dar um prêmio no dia 28 de julho, de junho. E como tá muito apertado, e de vossa excelência, ajuda. Me dá aqui. É porque pode ser que não tenha parecer, então, vou aproveitar aqui, se é prêmio. A sobre a mesa e requerimento de inclusão, projeto de resolução 593-598-2021. Deputada Enfermeira, Regiane, os senhores que aprovam eles, que não estão a aprovar. Ele tinha o desvio, não dá mais tempo de nada. Deputada Lucinha, nossa rainha da Zona Oeste, que tá de Botafogo hoje. Presidente, eu queria parabenizar o deputado Samão Malafaia, porque hoje nós votamos um projeto, que é o 2090, de 2016, que proíbe o reboque de veículos estacionados no local irregular, quando o proprietário ou o condutor estiverem presentes. Esse projeto, desde 2016, que o deputado Samão Malafaia, eu também venho me posicionando em relação a esse projeto. Nós conseguimos aprovar esse projeto hoje, com algumas emendas modificativas, importantes, e quero lembrar, de quantas vezes já não aconteceu. Você socorre uma pessoa que passa mal na rua, ou você socorre um vizinho seu e você leva para o hospital. Você deixa o seu carro em qualquer local, porque você quer socorrer a pessoa. Quando você retorna, o seu carro praticamente já está dentro do caminhão reboque. Uma injustiça. Então, esse projeto, deputado Samão Malafaia, importante não ter sido aprovado. Fiz questão de declarar o voto para parabenizá-lo. Dizer que é importante o resgate desse projeto, daquelas pessoas que sensibilizam ainda com o próximo, de socorrer em momentos difíceis e que, por muitas vezes, largam o carro em decorrência da necessidade exposta. Então, eu queria pedir ao deputado Samão Malafaia que eu pudesse ser coautora, se houvesse essa possibilidade. Mas, mesmo assim, estou muito feliz com a aprovação... Qual o número, Lucinha? É o projeto 2090 de 2017. Projeto importantíssimo esse. Esse projeto, deputada Lucinha, tem que chamar Alexandre Freitas e Dani Monteiro. Por quê? Por causa do reboque? Por causa do reboque. Eles foram parar para tomar um chope aí na Lapa, um ano atrás, e rebocaram... Acho que antes até da pandemia, e rebocaram o carro do Alexandre. Deu uma crise tão grande, o sujeito levou no peito o carro, ele do lado do carro, e não conseguiu. Foi para a delegacia e tudo. Mas ainda... Tem que chamar Dani Monteiro e Alexandre Freitas. Eu não sabia que a Dani estava nessa chupada, senão eu teria me convidado também para poder participar. Mas, de qualquer forma, eu coloco aqui a minha posição da importância desse projeto, tá vendo, André? São projetos que mexem com a vida das pessoas, e se podem ter aquelas que querem ajudar o próximo, né? Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a nós, né, Lucinha? É, melhor assim, né? Melhor assim. Chama a nós que a gente vai. Mas me chama também, por frente. Vambora. Eurico, eu vou aí. Eu vou aí já. Nada mais a tratar, na ordem do dia mesmo, está encerrada. André, deputado André... Passa-se ao expediente final, eu vou passar para a deputada Tia Juta, na área, Tia. Na visita, o Eurico deixa um pouco para mim. Vamos deixar. Marta, deputada Marta, a senhora, a tia está na área. André, preciso falar com você, pode ser? Pode. Beijos, beijos, beijos. Vou estar lá no oitavo, lá vou almoçar lá. Querendo almoçar, vamos para lá. Talvez, me envia a lista dos inscritos. Tá bom. Luiz Paulo, Luiz, Eliomar, Marta Rocha e Valdeck. Ok. Grande abraço a todas e todos. Beijos, beijos. Um abraço, presidente. Beijos. Boa tarde para todos e todas. Vamos lá, beijos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Tá bom. Tá bom. Dando início aqui ao expediente final, com o primeiro orador escrito, o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes no expediente final. O projeto de lei do deputado Valdeck sobre a arborização das áreas urbanizadas e a intervenção do deputado Carlos Mink sobre a revelação da ONU, que já está muito clara para todos, que a política de desmatamento continuada e acelerada no governo Bolsonaro é capaz de, associada com as outras interferências mundiais em a natureza, provocar mudanças climáticas seríssimas. E uma dessas mudanças climáticas, deputada Tia Ju, se dá no regime das chuvas. Eu costumo dizer que, ao longo dos anos, a quantidade de chuva que cai é sempre a mesma, porque tudo que evapora retorna sob a forma de chuva. É claro, se você diminuir as áreas de evaporação, você vai diminuir as áreas de chuva. Mas, em um caso pelo outro, isso é quase uma constante. E as mudanças climáticas, elas mexem no regime da chuva. Isto é, você passa a ter chuvas muito fortes, muito densas, num curto período de tempo, em determinado período do ano, que, em geral, é o verão. E, quando você mexe nos regimes das chuvas, a sua distribuição passa a ser totalmente anormal. E, se não chove nas cabeceiras dos rios, você não tem, evidentemente, potencial desses rios aumentarem a sua vazão e, por via de consequência, gerarem energia elétrica. As hidrelétricas ficam muito aquém da sua potencialidade. As estações de tratamento de água ficam esvaziadas, porque as captações não têm água para captar. Então, só aí, com a alteração climática dos regimes das chuvas, nós temos dois problemas de escassez de água. A escassez que gera o racionamento da água e a perda da qualidade da água também, porque quanto mais detrito na água tiver, mais esgoto tiver, e o volume de água for menor, mais contamina e mais produto químico se gasta. Se você tem a crise hídrica, você também não tem geração de energia na quantidade que o país necessita. Como consequência, entram em ação as termoelétricas e a bandeira vermelha da conta de luz vai para os pícaros. e com a conta de luz aumentando, deputada Lucinha, aumenta o gasto do consumidor, da conta de energia elétrica, na casa das pessoas, em período que os salários estão à língua, aumenta a conta de energia no sistema metroviário e ferroviário, que também estão vivendo momentos difíceis, e aumenta a conta de luz, deputada Lucinha, na produção industrial. Alguns produtos precisam, no seu custo final, eles consomem mais de 50% do valor final do produto, que é para pagar a energia. Então, o consumidor, ele é penalizado duas vezes, no produto que ele vai comprar, e na conta de energia que ele vai pagar. Você veja o tamanho do problema, que nós já estamos vivendo, aqui, com grande intensidade, em nosso país. O poder aquisitivo está baixo, o impacto no bolso do consumidor vai ser duplo, volto a dizer, pelo aumento do preço dos produtos, pelo aumento da conta de energia, e também o bolso do cidadão da energia da sua casa. Além do mais, o que vai acontecer, deputada Lucinha? vai subir o IPCA, isto é, vai aumentar a inflação, que corrói o salário. Então, veja o tamanho do sinistro, o que é você mexer nas constituições climáticas de um país e da própria superfície da terra. E o Brasil, que já decepou praticamente a sua Mata Atlântica, que é aqui a floresta que nos permeia, está destruindo a região amazônica. E com sempre os gestores com sorriso nos lábios, de deboche. E eu estou falando só sobre o ponto de vista econômico e social. Mas a crise climática, com o tempo, tem gravidade maior, porque ela pode vir a promover, deputada Tia Ju, uma guerra entre nações, porque a água passa a ter, que saia o valor mais alto ainda no decorrer do tempo que o preço do barril de petróleo. Porque sem água não há vida. E a disputa pela água vai ser imensa. Aí você vai dizer e o que tem as árvores com isso? As árvores também precisam de água. Quando tem grandes estiagens, tem grandes queimadas. E as grandes queimadas desflorestam mais ainda. Deputado Luiz Paulo, posso uma partezinha? De dois segundinhos, só para te acrescentar nessa questão importantíssima que V. Exª está colocando no expediente final. Hoje eu recebi uma associação de desempregados do município de Itaboraí e justamente essa questão da falta d'água era uma das queixas que foi colocada na reunião. Muito bem colocada aí as suas palavras, deputado. Parabéns. E eu corroborando com a sua intervenção, deputada Célia Jordão, porque Itaboraí bebe água do sistema imunano na Laranjal. A estação de tratamento está no município de São Gonçalo. E o canal do Imunana já não tem água suficiente. Lá se fazem barragens com saco de aniagem para ver se consegue fazer um pouquinho, subir o nível d'água para tomar água, puxar alguma água para a estação de tratamento. Então, o abastecimento daquela região, o imunano abastece São Gonçalo, que tem mais de um milhão de habitantes, abastece Niterói, abastece Itaboraí e também um pedaço de Itanguá. Então, você veja, a crise hídrica ali pega em cheio toda essa região. Então, eu fico assim, perplexo que em pleno século XXI, que os nossos governantes não acordem para esse problema. Deputado Acelia Jordão, depois vou mandar para a senhora o relatório da CPI da crise hídrica que nós fizemos. A gente foi fundo sobre esse tema e todas as medidas ali sugeridas ao governo, enfim, às autoridades todas, se a gente lê-las, continuam pertinentes e nenhuma foi implantada. Aqui no nosso país, no nosso Estado, só quando se tem a tragédia é que se dá atenção. Passa a tragédia, parece que o problema acabou, até que se repita a nova tragédia. Agora, com essas mudanças climáticas, essas tragédias começam a ficar muito repetitivas, porque você muda o regime das chuvas, você muda a possibilidade de vida, como as pessoas se acostumaram. Eu pergunto, há alguma campanha feita pelo governo do Estado de fazer economia d'água? mas vai haver escassez e vai haver agora. Apesar do dia inteiro de ozo ser suvoso, muitas vezes a gente se engana, está chovendo, está chovendo, que bom, mas se não tiver chovendo na cabeceira do Rio Paraíba, o Rio Paraíba não vai encher, não. Tem que chover no lugar certo e exatamente está tudo desequilibrado. Reflorestar é a primeira tarefa. Quanto mais área verde tiver, mais água vai penetrar no solo, mais vai alimentar o lençol freático. Menos detritos serão carregados para calhas dos rios. Então, o que a gente está falando aqui, deputada Sérgio Jorginho, é a vovó viu a uva, como eu disse quando eu aprendi em cartilha de escola primária. Eu e o Leomar, estava a vovó viu a uva, aprender a ler. Então, os dirigentes sabem, mas não aplicam, não dão devido valor. E aí, é crise em cima de crise. Mas eu sustento esse tema exatamente para o projeto que a gente apreciou em primeira discussão hoje e o alerta que fez o deputado Carlos Miro. Muito obrigado, deputado Sérgio. Próximo orador escrito é o novo deputado Adelio Mar Coelho. A excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Nobre deputada Tia Ju, que preside os trabalhos deste expediente final do dia de hoje. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, servidores, aqueles que nos assistem pela TV Alerje e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, eu vou tentar trabalhar um rebatimento de um pronunciamento que foi feito ontem, inclusive, pelo nobre deputado Valdeque Carneiro, que é sobre a reforma do ensino médio que está sendo trabalhada para ser implementada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar citando, por exemplo, duas fases. O Brasil, ele é mais desigual atualmente do que a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, isto em termos de distribuição de renda. Também queria dizer, afirmar uma outra coisa, que a Suécia, um século atrás, era mais desigual do que o Brasil nos dias atuais. E como que isto foi? Como que podemos reverter, no nosso caso, no Brasil, essa desigualdade em termos de distribuição de renda? E como que nós possamos seguir o exemplo da Suécia na tentativa de recuperação à vida digna para todos nós brasileiros e, porque não especificamente para todos nós, Fluminense, para fazer uma reforma. Vocês sabem que eu sempre defendi aqui, por exemplo, a política pública da cultura e a política pública da educação, a política pública da ciência e tecnologia, muito em função da integração que deva existir entre elas. Mas eu sempre dizia o seguinte, olha, eu vou fazer tudo que for possível e impossível para colocar a política pública da cultura no mesmo patamar da política pública da educação. isso daí, no fundo, no fundo, por detrás tinha o compromisso do meu mandato, não só de trabalhar a elevação da política pública da cultura de patamar, mas também elevar o patamar da política pública da educação. E é claro que isto daí, no meu entendimento, muita coisa ainda faltava para que isto acontecesse. Pois bem, a proposta que está sendo colocada em prática agora, olha, é de um absurdo que não entra na cabeça de uma pessoa que minimamente pensa em relação à mudança de nossas vidas para melhor. de dar com obrigação do ensino, com obrigação de dar o conhecimento para as pessoas apenas através de duas matérias, português e matemática. olha, e as demais? As demais ficarão a bel prazer do estabelecimento de ensino. Isto daí significa o quê? Automaticamente uma contribuição para o aumento das desigualdades que existem hoje no nosso país, as desigualdades sociais. Quer dizer, você não vai ter mais a oportunidade, a questão da mobilidade social, ela praticamente vai desaparecer, porque a mobilidade social, ela se realiza na medida que pessoas que são, que pertencem a uma classe de poder atensitivo pequeno, mas dadas as oportunidades de frequentar uma escola que lhe dê o conhecimento necessário e suficiente para você também ser contemplado pelas oportunidades que surgem na frente, na sua frente, na sua vida, quer dizer, isto daí praticamente vai desaparecer. A mobilidade social, ela dá isso. a minha origem é uma origem muito simples e eu estudei numa universidade que eu sempre falo, não sei se daqui a 100 anos esse país vai ter uma universidade como foi a que eu estudei que foi a Universidade de Brasília nos seus primeiros anos, porque depois ela também sofreu mudanças e as mudanças todas elas de caráter negativo. Então, o que acontece? Quer dizer, imagina você a escola pública que hoje luta com dificuldades para garantir a sua sobrevivência, quer dizer, ela ser dispensada de contratar professores para outras matérias, para as matérias humanas, para as matérias das artes, para as matérias onde realmente são matérias que transmitida para os alunos fazem esses alunos através do conhecimento, através daquilo que é passado para ele que deve ter uma visão crítica da realidade exatamente para ele se transformar num agente de transformação desta sociedade. Tudo isso vai desaparecer, essas matérias vão ser eliminadas. Provavelmente aqui e acolá um, aí vai entrar o inglês, porque acha que o inglês também é uma ferramenta importante hoje para quem quer entrar no mercado, ou seja, uma preparação de robôs para colocar exatamente aí na vida. Então, realmente é uma coisa inadmissível. Por exemplo, agora na pandemia, a gente, a pandemia, eu sempre falo, escancarou as desigualdades sociais que existem no nosso país. 60% dos alunos não conseguiram ter acesso à internet por conta da situação social em que vivem. Em que vivem. Agora, imagina, quer dizer, no lugar do estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Educação, começar a trabalhar, como que você possa superar as dificuldades para garantir a todos o acesso exatamente à educação. E, quando se fala em educação, automaticamente, a gente tem muito o que dizer, porque nós queremos aquela educação, a educação pública, laica, gratuita, universal, igualitária e de qualidade referenciada socialmente. É isso que se deseja. Ora, mas nós só podemos alcançar isso, primeiro, investindo, investindo, está faltando investimento, nós estamos reclamando há muito tempo dos investimentos exatamente para a educação, investimento que o estado deva fazer se quer ser um estado com futuro bom para todos e para todas, então, tem que haver esse tipo de investimento, tem que haver o maior número possível de matérias lecionadas fazendo parte dos currículos dos estabelecimentos de ensino para melhor aumentar para o universo de conhecimento das pessoas que estão sendo educadas. Então, olha, sinceramente, não estou entendendo, não estou entendendo, e eu gostaria que os meus parceiros e companheiros da Assembleia Legislativa estivessem atentos a isso daí, porque para que a política, a educação não ficasse única exclusivamente nos discursos pronunciados por nós, a importância e relevância da educação só nos discursos, não, a Assembleia Legislativa tem que se manifestar, e se manifestar com firmeza contrária exatamente a esta iniciativa da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma retirar a possibilidade da nossa juventude, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, de se aprimorar, de adquirir o conhecimento necessário para enfrentar a vida com menos dificuldade, com menos dificuldade. A gente sabe o que é quem não é de elite, quem não nasce em berço de ouro, a gente sabe qual é a dificuldade, inclusive, para a gente chegar a ter uma vida digna, inclusive, para chegar a ser deputado estadual. Quer dizer, para você ser membro do Legislativo, você tem que ter um preparo, sem esse preparo jamais você chegará, ou se você chegar lá sem preparo, aí também não vai dar certo, porque você não vai contribuir, como deveria para o desenvolvimento, eu falo em desenvolvimento, não é crescimento, eu falo em desenvolvimento, e desenvolvimento significa você realmente poder contribuir para mudar, tem que mudar as coisas que não estão indo no rumo certo e fazer com que realmente encontre um destino seja promissor para todos e para todas. Então, eu não entendo o que está acontecendo, por que que o Estado de repente resolve, através da Secretaria de Educação, fazer esse tipo de reforma do ensino médio. então, nós não podemos aceitar, nós temos que ter aquelas matérias que são importantes, importantes, porque, através da educação, você não só transmite conhecimento, você não só dá a informação, você também dá a formação, e isto daí, essa formação, é que nós queremos que ela seja a mais ampla possível, uma formação onde você saia do ensino médio, onde você entra numa universidade, onde você saia dessa universidade preparado exatamente para dar a contribuição que este país está necessitando, e muito, para garantir o seu desenvolvimento e a melhoria da condição de vida para todos e para todas. Então, é isto daí o que nós temos que fazer. então, nós como membros, deputadas e deputados da Assembleia Legislativa, nós não podemos de forma alguma concordar e a gente tem que entrar aí num certo movimento de fazer com que o Estado retire da sua cabeça esse tipo de ação que está pensando em colocar em prática, porque se isso acontecer, realmente o Estado do Rio de Janeiro, aí sim, é que ele vai para o buraco mesmo. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, deputada presidente, minha amiga e querida Tia Ju. Obrigada, meu querido. Próximo orador escrito é a nossa deputada querida Marta Rocha. Boa tarde a todos. Dez minutos do tempo regimental. Logo em seguida é o deputado Valdeca Carneiro. Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente de exercício, deputada Tia Ju, fazer um cumprimento fraterno aqui para queridíssima Lucinha, para deputado Valdeca Carneiro, doutor Deodalto. E as nossas primeiras palavras são para apresentar os nossos sentimentos às famílias dos policiais militares do soldado Sérgio Magalhães Belchior, de 31 anos, e do cabo Hélder Augusto Gonçalves, de 37 anos. Esses dois policiais militares foram vítimas de uma emboscada, vieram a falecer hoje, ambos lotados no 24º BPM, estavam fazendo recurso na área de Nova Iguaçu, foram socorridos no hospital da posse, mas lamentavelmente vieram a falecer e as armas desses policiais foram levadas pelos executores. Eu quero dizer aqui que eu espero profundamente que a divisão de homicídios da Baixada Fluminense esclareça esse fato e prenda os executores. E nesse tom, deputada Tia Ju, eu queria falar inicialmente também sobre a audiência pública realizada hoje pela Comissão de Servidores Públicos para tratados, concursos públicos de 2012, 2014, 2015 do Corpo de Bombeiros, concursos esses que alcançavam as funções de combatente, motorista, técnico de enfermagem e também de guarda-vida e lamentavelmente hoje não contamos com a presença do secretário estadual da Defesa Civil sobre a alegação que teria uma vistoria a fazer no município da Baixada Fluminense. É bom que se diga que esses servidores, esses profissionais que submeteram o seu nome a um concurso público estão há 10 anos com as suas vidas suspensas, sem uma solução para esse problema. Então, me parece que não havia agenda mais importante dentro das atividades do comandante-geral e secretário da Defesa Civil a não ser a responder e estar presente ao convite feito pela Comissão de Servidores Públicos, que tem assento o deputado Eliomar, eu tenho assento, comissão conduzida pelo deputado Rodrigo Amorim e terminamos a nossa audiência sem ter uma resposta conclusiva se eles serão ou não aproveitados, ainda que, como foi dito inicialmente pelo comandante que representou o secretário da Defesa Civil, o coronel Polito, ainda não ficou claro se eles serão ou não aproveitados e quando fizemos essa intervenção não era para que fossem aproveitados como bombeiro em caráter temporário. O que a nossa intervenção desde o primeiro momento é para que essa questão pudesse ser de uma forma definitiva esclarecida. Terminamos a audiência com a designação de uma nova data ainda no mês de junho e eu espero que nos próximos dez dias conforme o prazo concedido pela comissão a partir até de uma intervenção minha até a partir de um requerimento meu a Secretaria de Defesa Civil dê todos os esclarecimentos necessários e que termine de uma vez por todas não se prolongue mais essa suspensão da vida dessas pessoas que deixaram seus empregos para aguardando o chamamento e que estão aí há uma década esperando uma solução e o que me causa espanto deputada Lucinha é que os problemas nos concursos públicos só acontecem nos concursos dos praças foi assim com os soldados da Polícia Militar no concurso de 2014 foi agora com essas classes a qual que nominei no concurso do bombeiro tanto a Polícia Militar quanto a Defesa Civil vem fazendo regulamento regularmente concurso pago-oficiais mas nesses casos nenhum problema surge só surgem problemas quando estamos diante aí dos concursos de praça então estamos aqui apenas para renovar nosso compromisso com esses profissionais compromisso esse que não é só meu é do deputado Egelmar Coelho é do deputado Rodrigo Amorim é do deputado Giovanni Ratinho e de tantos outros deputados que podem não estar inseridos na comissão de servidores públicos mas que defendem o serviço público lembrando aqui a recente frente parlamentar decidida e iniciada pelo deputado Valdeck Carneiro que é uma comissão uma frente parlamentar suprapartidária nesse momento aqui que se quer transferir para o servidor público todos os resultados negativos que os gestores tiveram todos os problemas da administração pública são colocados no colo do servidor público quando na verdade o servidor público cumpre religiosamente a sua função paga a previdência deputado Rodrigo Amor teve conosco na CPI da previdência paga a sua previdência portanto tem que ser respeitada e reconhecido a segunda questão ainda que rapidamente eu queria trazer aqui é um dado que foi aí a última versão de uma pesquisa que é feita por todo mundo que é a Global Peace Index de 2020 e essa pesquisa aponta que o Brasil é um dos países mais inseguros para se viver ou seja a pesquisa aponta a pesquisa de 2021 que o Brasil é o país onde a população mais teme a violência e é interessante que a Finlândia continua sendo ocupando aí o primeiro lugar mas nós estamos atrás quando comparados com a América do Sul atrás do Chile que está em 49º lugar atrás do Equador que está em 88º lugar e até mesmo até da Bolívia então o Brasil ostenta aí os piores indicadores e aí a gente tem que também se perguntar se apesar de todo esse movimento de sugerir o armamento da beligerância do tiro na cabecinha o que isso verdadeiramente tem contribuído para a redução dos indicadores da violência eu quero repetir aqui que o Brasil é o terceiro país menos pacífico na América do Sul estando na sua frente apenas a Venezuela e a Colômbia e que os dados coletados mostram que 64% dos brasileiros acreditam que a violência é o maior risco à sua saúde pessoal e 58% se sentem menos seguros hoje do que estavam há cinco anos atrás e entre as mulheres e não é à toa que a gente tem índices alarmantes do feminicídio entre as mulheres 80% dessas mulheres dizem se sentir menos seguras comparadas a cinco anos atrás e como se tudo isso não bastasse essa mesma pesquisa nos lembra que está aí no top dos países que tem esse sentimento de segurança a Eslovênia a Irlanda a Austrália a Finlândia a Suécia a Alemanha mas que há sim uma esse estudo nos mostra que o impacto da Covid-19 pode sim diminuir a sensação de uma paz a sensação de segurança e a previsão sim de um crescimento de estabilidade nas ruas da Europa e que a África lamentavelmente verá o crescimento da fome e esses os países africanos estarão cada vez mais né cada vez mais fragilizados e por fim acho importante lembrar aqui a fala do deputado Carlos Mink como se não bastasse a violência a fome a Covid nós temos aí uma ameaça ecológica no mundo o número de desastres naturais triplicou nas últimas quatro décadas e o impacto econômico desses desastres naturais sai de 50 milhões para 200 perdão de 50 bilhões para 200 bilhões ao ano então mais de 2 bilhões de pessoas vivem em países que já apresentaram problemas de aumento do nível da água e das mudanças climáticas que vai acarretar uma migração de 86 milhões de novos migrantes seja na América do Sul do Sul da Ásia ou na própria América Latina e para terminar essa semana a gente acompanhou aqui nesse grande debate sobre racismo estrutural não é Tia Ju? A Tia Ju fez uma belíssima fala quando o nosso presidente fez a observação sobre aquela essa senhora que professa a religião afrodescendente que lamentavelmente faleceu mas eu quero lembrar aqui o que aconteceu no início da semana quando um jovem negro foi quando esse jovem negro foi abordado por um casal de jovens brancos no dia dos namorados enquanto todos nós estávamos ao nosso modo Tia Ju tentando comemorar o dia dos namorados com a pessoa que amamos esse jovem esse jovem negro ele vai carregar para si sempre essa marca da violência que ele sofreu por conta do racismo e o suspeito eu faço questão de dizer o nome de suspeito o suspeito Igor Pinheiro de 22 anos é branco morador de Botafogo e tem 28 passagens por furto então não se justifica né aquela conduta embora não tenham sido professores é proferidas palavras que indicassem o conteúdo racista em razão da raça e da etnia o comportamento foi um comportamento racista e parabéns aí a 14ª DP que providenciou não só a identificação né mas também a prisão do responsável por esse furto e se o casal permitisse né que a polícia civil conhece as primeiras informações teria visto que o autor desse delito não era um jovem negro e sim um jovem de 22 anos louro oriundo da classe média então por trás dessa conduta sim tem o racismo e esses problemas estão enraizados na sociedade nós não estamos aqui tratando de casos isolados lamentavelmente então feitas essas observações eu quero me despedir aqui dos meus queridos companheiros né e desejar a todos e agradecer a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerje que possam estar acompanhando não só as discussões em plenário mas nas comissões permanentes e nas CPIs que são sempre discussões que muito importantes que tratam das questões mais relevantes que afligem o povo do nosso estado beijo grande para a Lucinha para a Tia Ju abraço fraterno para a Iguomar e Valdeque e a todos aqui que nos acompanham pela TV Alerje muito obrigada obrigada deputada Marta Rocha pelo carinho e pela fala em todos os sentidos né são registros que são importantes de se fazer e parabéns aí lamentar a morte dos nossos dois policiais que hoje eu discutia bastante conversei bastante com o deputado Márcio Galberto sobre e lamentar esse ato de racismo como vossa excelência tem trazido o não proferir mas a atitude tem que pesar e tem que valer nos altos quando houver atitudes como essa de total clareza de racismo parabéns pelas intervenções de vossa excelência próximo orador escrito é o novo deputado Valdeque Carneiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigada deputada tia Ju que mais uma vez preside o nosso expediente final aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro saúdo os deputados e deputadas aqui presentes Marta Rocha que acabou de intervir deputada Lucinha deputada Eleomar Coelho deputado Luiz Paulo que também fez a primeira intervenção deste expediente final cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais eu também quero seguir uma trilha semelhante ao a que seguiu a deputada Marta Rocha em primeiro lugar manifestando já fiz em rede social mas manifestando ou melhor já fiz no nosso grupo de WhatsApp mas manifesto por aqui também um sentimento de consternação em decorrência da execução de dois policiais militares na noite de ontem o soldado Sérgio Magalhães Belchior e o cabo Hélder Augusto Gonçalves Silveira ambos lotados no 24º Batalhão Polícia Militar faziam um policiamento estavam em um ponto de baseamento ali na Estrada da Posse em Nova Iguaçu quando foram surpreendidos e executados faço esta menção aqui de consternação e de pesar me solidarizando com suas famílias e renovando o pronunciamento que fiz hoje na reunião do GT instituído por orientação do presidente André Siliano e composto pelas comissões de segurança pública e assuntos de polícia e direitos humanos e cidadania que hoje fez a oitiva de vários personagens digamos assim protagonistas enfim residentes moradores empreendedores do Jacarezinho na verdade esse GT foi instituído para que a Assembleia Legislativa possa oferecer alguma resposta aqueles fatos graves do dia 6 de maio de 2021 e naquela ocasião na ocasião ou melhor e mais cedo na ocasião da reunião eu mencionei que a gente precisa deputado Eleomar superar uma dicotomia uma polarização que não nos ajuda a enfrentar a violência a enfrentar o crime e também não nos ajuda a afirmar a pauta dos direitos humanos a que dicotomia eu me refiro a dicotomia pela qual os ativistas e defensores dos direitos humanos todos odeiam policiais e os policiais todos odeiam os direitos humanos isso é uma simplificação que não ajuda a superarmos os reais problemas portanto eu quero aqui dizer que assim como a gente se pronunciou e se manifestou por ocasião daquela operação de violência inominável no Jacarezinho dia 6 de maio a gente também se manifesta se manifesta lamentando deplorando e exigindo justiça em relação a execução e o assassinato desses dois servidores públicos policiais do estado do estado do Rio de Janeiro a fim a fala que não quer calar é que a gente não vai conseguir superar as nossas travas nessa área da violência da segurança sem avançar ao máximo em duas questões fundamentais deputada Lucinha fundamentais e a senhora faz faz política há muitos anos circulando em áreas populares conhece a realidade de áreas populares a primeira coisa que tem que ser feita é urgentemente nós precisamos o estado precisa usando as forças policiais as forças de inteligência os meios de que dispõem precisa asfixiar a economia do crime precisa asfixiar os negócios do crime sem dó nem piedade sem trégua tem que evitar que eles financiem as suas atividades as suas atividades delituosas aperfeiçoem alarguem formem bandos mais amplos formem facções mais amplas isso tem que ser cortado na raiz e a raiz é inibir a economia do crime por exemplo agora as milícias estão virando os grandes agentes imobiliários do Rio de Janeiro a milícia está grilando terras por aí e construindo ao arrepio da lei isto tem que parar isto tem que ser contido e a outra vertente a outra vertente é conter é conter também de maneira draconiana dura e rígida o fluxo de armas o fluxo de armas que chegam nesses bandos nessas facções nessas gangues portanto se não asfixiar os negócios do crime se não controlar o fluxo de armas nós vamos continuar não apenas enxugando gelo mas de tempos em tempos vivendo episódios de grande violência como do jacarezinho e como na semana passada no lins o assassinato da Kathleen e do bebê que ela carregava no ventre deputada Lucinha claro por favor eu só queria pedir a parte ao nome do colega Valdeck porque quando a gente fala de armas o Rio de Janeiro não produz esse armamento todo fuzil AK-47 762 armas automáticas nós não produzimos isso eu acho que quando se fala de segurança pública tem que se falar em investigação em aperfeiçoamento da máquina da gestão da segurança pública não adianta você combater arma com arma você combater arma com inteligência o que as vezes acontece muito deputado Valdeck é que nós observamos que cada dia eu pelo menos eu vejo isso o número de armamento aumenta mais ainda quando você sabe perfeitamente da origem desse armamento que é através do contrabando contrabando de arma e por muitas vezes quem mora lá em Ipanema sabe Valdeck lá nas coberturas de Ipanema mora nas mansões da Lagoa são responsáveis pelo contrabando dessas armas que chegam aqui no Rio de Janeiro e isso a Secretaria de Segurança não quer ver da mesma forma que um jovem na favela se for mão baseado ele é maconheiro ele é xincheiro ele é vagabundo agora o jovem Ipanema que cheira a cocaína nos barzinhos nas boates não ele é apenas payboy nós temos que modificar esse comportamento junto ao governo do estado para que determinadas ações por parte da Secretaria de Segurança venha a ser tomada o exemplo nós vimos agora recentemente a questão do preconceito porque o jovem era negro e não pode ter a bicicleta automática e quem roubou a bicicleta é um que já tinha passagem pela polícia então combater a arma as armas letais tem que ser com inteligência e não pode ser com negligência e a vez eu vejo muita negligência por parte do estado nesse sentido obrigado obrigado deputada Lucinha é exatamente isso a sua parte enriquece muito esse debate porque justamente não se tem notícia deputada Tia Ju de nenhuma filial ou sucursal da Taurus em nenhuma favela do Rio de Janeiro não é não há fabricante de armas instalados nos territórios periféricos então se as armas chegam ali essa variedade de armas como bem enumerou a deputada Lucinha é porque elas chegam de alguma forma e é isso que tem que ser contido investigado isso tem que ser controlado rigidamente e eu duvido e eu duvido que a polícia do Rio de Janeiro não tenha inteligência nem capacidade para fazer isso claro que tem tem inteligência e tem capacidade então preciso colocar isso para funcionar nesse sentido agora deputada Tia Ju eu também queria é por isso que disse que ia seguir um pouco a trilha da nossa querida Marta hoje também queria reverberar aqui esse episódio que nos permite dar continuidade ao debate que travamos ao longo da semana deputada Tia Ju desde a CPI a sessão da CPI da intolerância religiosa até as sessões plenárias de terça de quarta-feira de novo hoje este episódio do Leblon é emblemático do que nós estamos enfrentando é emblemático porque assim um casal um casal de classe média tem a sua bicicleta eletrônica furtada a moça tem a sua bicicleta furtada e identifica em um rapaz negro um provável suspeito ou seja ser negro já é condição de suspeição é suspeito a priori por ser negro porque provavelmente provavelmente se ela tivesse avistado um rapaz branco uma moça branca pilotando uma bicicleta eletrônica provavelmente não suporia que aquela era a sua bicicleta furtada e aí eu quero cumprimentar quero cumprimentar de maneira muito enfática a delegada Natasha Alves de Oliveira titular da 14ª Delegacia de Polícia que com inteligência ela e sua equipe que com que com inteligência ela e sua equipe conseguiu usar os meios de que dispunha para chegar até a residência do verdadeiro delinquente do verdadeiro meliante que era um jovem como disse a Marta aqui um jovem branco morador do bairro de Botafogo que havia subtraído a bicicleta elétrica da da senhora Mariana Spinelli que foi a vítima do furto mas que de vítima de furto se transformou em algoz ela e o seu companheiro Tomás Oliveira por terem por preconceito por racismo terem impingido a suspeição do furto ao ao instrutor ao instrutor de surf Mateus Ribeiro aliás o Mateus faz muito bem faz muito bem acionar usar os meios judiciais ilegais cabíveis para acionar esse casal não 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 para auferir vantagens vantagens econômicas ou financeiras não se trata disso ele inclusive faz uma faz uma declaração que me pareceu muito interessante eu vou citá-lo aqui ele diz minha intenção com essa denúncia não é ter um ganho pessoal direcionado aos dois é uma questão de racismo na sociedade inteira afirma o Mateus minha intenção é fazer com que as pessoas entendam que acusar um negro sem que ele tenha feito nada é grave e precisa ser levado a sério ou seja exatamente o ponto que nós estamos tratando na Assembleia prioritariamente ao longo do último período e nesta semana em particular então queria mencionar a gravidade deste fato e a gente precisa enfrentar sobre todas as formas possíveis esse tipo de acontecimento e aí faço um link para concluir com o que está acontecendo na minha casa na minha alma mater que é a Universidade Federal Fluminense onde eu estudei e onde sou professor pois bem a UF está envolvida numa polêmica uma polêmica relacionada relacionada ao número de convocações que a universidade faz de candidatos em lista de espera candidatos que prestaram o Enem e fizeram se inscreveram no SISU 1 o SISU como nós sabemos é o sistema de acesso ao ensino superior para as universidades públicas ele tem duas edições no ano ele leva em conta os resultados do Enem do ano anterior e a Universidade Federal Fluminense vem sendo questionada por ter feito desta vez um número menor de chamadas dos candidatos em lista de espera já chegou a fazer no passado quatro, cinco chamadas e agora fez só duas e fará novas chamadas no SISU 2 muito bem na verdade aproveitará mais vagas no SISU 2 eu quero dizer que os candidatos e candidatas a todos os cursos que passaram por um ano Tia Ju e Lucinha e Eleomar dificílimo foi estressante se preparar para o Enem nesse contexto da pandemia com toda a rotina de estudo modificada a gente compreende a atenção a gente compreende a expectativa a gente compreende enfim que estejam indóceis que estejam ansiosos que estejam sobretudo aqueles que estão ali na boca foram bem no exame não conseguiram ser chamados nas vagas que estavam disponíveis de saída mas estão na linha de espera a gente compreende tudo isso a gente compreende também que se possa fazer questionamento as decisões administrativas da universidade a universidade tem autonomia constitucional para gerenciar o processo de seleção de ingresso ela tem essa autonomia mas isso não quer dizer que ninguém possa questionar que não possa haver questionamentos que não possa haver sugestões de modificação de procedimentos nada disso também me estranha o que me estranha é que esse contexto e olha o nosso tema de novo esse contexto possa ensejar insinuações de que a pró-reitora de graduação professora Alexandra Anastácio que eu conheço há muito tempo que é uma mulher negra professora negra ocupando um cargo de pró-reitora de graduação na universidade ela que já foi dirigente da faculdade de nutrição da UF enfim tem uma carreira acadêmica bem sucedida tem uma carreira na gestão universitária bem sucedida agora vem sendo acusada de estar fazendo manipulações de vagas suprimindo vagas impedindo acesso de cotistas à Universidade Federal Fluminense olha pessoal e aí me parece estranho que já começam a surgir também sabe ilações do tipo mas que estranho uma mulher negra ou seja onde que eu quero chegar onde que eu quero chegar um pra deixar bem clara minha manifestação aqui um é perfeitamente compreensível a inquietude né o inconformismo né a ansiedade as manifestações de quem está em lista de espera e aguarda com ansiedade que as chamadas aconteçam é perfeitamente compreensível também é perfeitamente compreensível e aceitável eu acho que é necessário para o aperfeiçoamento das nossas instituições né que haja questionamentos aos procedimentos a alerje pode ser questionada as universidades podem ser questionadas a polícia pode ser questionada pouco importa né é democrático que a sociedade se organize que a sociedade se manifeste que os cidadãos isoladamente individualmente se manifestem não há nenhum problema não há nenhum problema agora transformar isso né em ilações é é de 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 criminosas né atribuindo a pró-reitora né o cometimento deliberado de delito de fraude de ilegalidade e ainda por cima fazendo ilações estranhas pelo fato de ser uma mulher negra uma professora negra então eu quero aqui dizer é que é é conheço a professora Alexandre Anastácio né conheço a sua trajetória conheço a forma com que se dedica ao ensino superior é seja o ensino a pesquisa e a extensão conheço a forma como se dedica a gestão universitária e me sinto no dever é de dar esse depoimento é aos que estão na lista de espera aos candidatos e candidatas que lutem que lutem sim com todas de todas as formas possíveis se acharem que devem acionar a justiça se consideram que de alguma forma algum direito seu foi aviltado mas claro que tem que tem que acionar a justiça claro que tem que usar os meios que a lei permite né que exerçam a pressão sobre a universidade que façam a crítica às autoridades que essa crítica seja pública em redes sociais discutindo os procedimentos deputada Lucinha pedindo que modifique que faça ajuste nada disso agora chegar ao ponto chegar ao ponto de atribuir uma ação criminosa à pró-reitora e pior ainda pior ainda nas entrelinhas deixar supor que isso possa ter alguma a ver alguma coisa a ver com a sua condição de mulher negra isso me parece absolutamente inaceitável sobre todos os aspectos por isso eu queria fazer esta manifestação e com isso agradecendo a deputada Tia Ju que nos preside terminar minha manifestação minha intervenção saudando a deputada Lucinha o deputado Leomar que ainda se encontram conosco neste plenário virtual obrigado deputado Valdeck não havendo mais oradores escritos e esgotado o tempo regimental declaro encerrada esta sessão desejo a todos um ótimo restante de semana de trabalhos um forte abraço até mais bom obrigado